Nós vamos ter agora a primeira mesa de discussão, pagamento pelo uso da rede. E nós queremos convidar o senhor Marcos Delgado, diretor da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a ABRAD, para a sua apresentação, a visão das distribuidoras. Bem, boa tarde a todos. Uma satisfação estar participando desse evento, parabenizando já a agência pela essa organização. E o nosso objetivo é fazer uma apresentação, do ponto de vista das distribuidoras, que desde o início, aí eu faço um destaque, desde o início de todas as discussões, a postura da distribuidora sempre foi no sentido de oferecer contribuições para o desenvolvimento sustentável, nas suas diversas amplitudes. Então, o que nós pretendemos mostrar é uma rápida retrospectiva do que aconteceu, para tentar mostrar a constituição, a evolução, a coerência, os problemas, a identificação dos erros, os acertos e os próximos passos que nós teremos à frente. Bem, então a nossa pauta basicamente é essa, uma breve retrospectiva de contribuições que já havíamos apresentado, divulgar ações técnicas de desenvolvimento no âmbito do Instituto da Energia, que foca em estudos, pesquisas, para o aprimoramento da regulamentação do setor de energia elétrica. Acho que vale a pena a gente destacar, em cima do contexto da abertura dessa consulta pública, e de todos os processos de audiência pública, um dos principais pontos que nós vimos no documento publicado pela ANEL, que já foi anunciado rapidamente pelo Despenitendente Matar, e da nossa avaliação, dados e fatos que apontam para a maioridade das fontes alternativas no Brasil. Bem, nesse primeiro item aqui, nós tentamos trazer com essa ilustração uma maneira mais simples de contar essa história. Então, no eixo ali das abscissas, nós temos a variável tempo, realizado em 2019, o futuro, haja vista o cronograma da Agência Regulatória de Revisão da Resolução 482. E no eixo das ordenadas, como se fosse um grau de intensidade, do grau de sustentabilidade da regulamentação em vigor. Bem, a primeira onda foi exatamente nesse processo, a Resolução 482, que, na nossa avaliação, significou uma política de incentivo baseada em um subsídio cruzado implícito. Nós tínhamos feito uma discussão muito grande naquela ocasião sobre essa questão do desenvolvimento. E nós sempre alegamos que regras políticas de incentivos são válidas. não temos dúvida quanto a isso. Elas são válidas, mas é sempre importante, para qualquer regra de incentivo, regulamentação que vai trabalhar contra imperfeições de mercado, é que ela tenha, pelo menos, dois quesitos adicionais. Ela deve ter avaliação dos seus resultados efetivos, afinal de contas, é uma política de incentivo. E deve-se prever, pelo menos, a temporalidade. Porque, senão, ela perde a essência de ser uma política de incentivo e ela se macula, se tornando, entre aspas, um direito adquirido e que não se pode mudar. E a materialização dessa contribuição, na nossa visão, ela se fez pela primeira resolução da ANEL, ela inovou, quando foi a primeira resolução que trouxe, entre aspas, uma validade naquele texto, se não me engano, como era o artigo 5º, ela tinha uma data para ser, de fato, revisitada, até uma determinada data. Isso era fundamental para que pudesse ser apresentado ao mercado, que era uma regulamentação de incentivos, e que, mais à frente, ela deveria, com base em seus resultados, ser aprimorada. Bem, quando a gente coloca aquela palavra, baseada em subsídios cruzados, implícitos, por que a gente argumenta isso, por que argumentamos isso naquela ocasião? Então, essa lâmina é uma lâmina daquela ocasião. Ela, basicamente, tenta chamar a atenção do custo de oportunidade do sistema de compensação de energia elétrica. Então, o custo de oportunidade do sistema de compensação de energia, aquela energia que foi injetada, aquela energia excedente, ela não é comprada, mas ela tem um custo de oportunidade. E o custo de oportunidade dela é a tarifa final do consumidor, a tarifa de fornecimento. Mas o que tem dentro dessa tarifa de fornecimento? Todo mundo recebe uma conta da concessionária que tem a logomarca da concessionária de distribuição local. Mas naquele somatódio, o que tem ali dentro? Então, nós temos, tirando os tributos, colocando só o setor elétrico propriamente dito, nós temos a parcela de encargos setoriais, da energia propriamente dita, da atividade de transmissão e distribuição. Então, a tarifa aplicada ao consumidor, ela tem componentes para remunerar todas essas atividades. Então, o subsídio cruzado, implícito, em conceito, se qualificou quando, para o preço de um produto, foi dado um custo de oportunidade de toda a cadeia. Então, esse é o conceito, porque nós alegamos do subsídio cruzado implícito. Por que ele é cruzado implícito? Porque ele ainda não é transparente. Nós vimos aqui algumas estimativas de qual é o impacto tarifário, o que está acontecendo ou não, então são estimativas. E ele é cruzado, porque ele fica dentro do setor de distribuição, no primeiro momento passa pela receita distribuidora, e depois no reequilíbrio econômico-financeiro. Avançando a história, então. É uma dúvida, controle do tempo? Tem alguém que faz o controle? Não, então, muito bom, melhor ainda. Bem, a segunda onda. A segunda onda. Nós estamos aqui já em 2015, então nós tivemos uma primeira revisão da resolução 482, que foi a resolução 687. Essa resolução é praticamente o que nós temos hoje. Ela ampliou o rol de elegíveis com mais flexibilidade do ponto de vista comercial. Alto consumo, geração compartilhada. Então, ela trouxe um viés de mais flexibilidade para dinamizar, acelerar a geração distribuída. Naquela ocasião, nós tínhamos uma crítica mais forte, que, ao potenciar o crescimento da GD, não temos questões contra isso. Mas o problema é que uma outra componente não estava claramente endereçada, que era o tratamento, tratar a fonte de recurso desses subsídios. Então, quando é o subsídio cruzado implícito, ele vai, inicialmente, à redução de valores da operação da distribuidora, e, no segundo momento, ele chega aos consumidores. Isso não estava muito bem estabelecido. No Brasil, existe uma componente tarifária chamada conta de desenvolvimento energético. Essa conta é transparente. Lá se tem o orçamento, quais são as suas destinações, quais são as suas fontes de receita, e fica um debate mais aberto e plural na discussão sobre essa questão dos subsídios. Então, isso aqui não foi tratado nessa resolução e foi objeto da nossa crítica naquela ocasião. Nessa época, a gente tinha abordado exatamente a necessidade de se buscar um tripéu, esse triunvirato da sustentabilidade. Alegávamos, naquela ocasião, que a sustentabilidade estaria sendo atendida, a sustentabilidade, do ponto de vista ambiental, criar políticas públicas com incentivo às fontes renováveis, então, estava sendo atendido, mas a sustentabilidade não se pauta só para a dimensão ambiental. Deveríamos estar na econômica, e aqui, sim, a gente chamava a atenção que ela não estava sustentável do ponto de vista econômico, porque ela oferece subsídios cruzados e perda de valor para outros segmentos. Então, essa dimensão ainda não estava atendida. E a outra dimensão social, tomar cuidado pelo recado que o Guilherme falou no início, eu não vou usar a palavra que é a expressão do Robin Hood às avessas. Eu não vou repetir que é Robin Hood às avessas. Não falarei isso que é Robin Hood às avessas, mas você me permite falar que a situação é que existe, nesse caso, um subsídio perverso. Um subsídio perverso porque acaba que os consumidores com menor renda acabam ficando distantes dessa possibilidade de quem tem a condição de investir, que são os consumidores de maior renda. Então, essa dimensão social não estava sendo atendida, espero que atendiam o seu ao pleito. Bem, indo mais à frente, então, o arranjo não era sustentável nas suas três dimensões. Bem, voltamos aqui à nossa estrada do tempo, e aí vamos dar mais um passo, chegamos a 2017. Então, nós tivemos uma nova revisão circunstancial da Resolução 482, a Resolução 786, uma alteração legal do limite da CGH e PCH, reverberou na alteração dessa resolução, fora até do próprio programa, inicialmente estabelecido. Mas, nessa revisão, do nosso ponto de vista, teve um item muito importante, que foi a... eliminou uma distorção que poderia colocar, na nossa estimativa, quase um giga na condição de elisão tarifária. Mas, o que é isso que a gente está chamando de elisão tarifária? Bem, essa figura, também, já do data do final de 2016, mostrava, essa curva de inserção tecnológica, uma curva encontrada dos manuais que falam sobre inovação, inserção tecnológica, essa curva logística, ela é bem caracterizada, ela foi uma curva originalmente empírica, observada pela inserção de várias tecnologias na história. Quando a gente pega o modelo e compara com os dados, e esse gráfico bem parecido com o que nós vimos, nós chegamos a um tipo de projeção que, de certa maneira, naquela época, está próximo do número que eu vi agora aqui. Nós estamos, os números que foram apresentados para o início de 2018, estavam batendo próximo dessa grandeza que a gente já estava estimando para aquela ocasião. E o que a gente chamava de... o que a gente chama dessa elisão tarifária? É exatamente isso. A regra estava criando uma situação inadequada. Ou seja, nós vimos indícios de comercialização de energia para os optantes do sistema de compensação, o que não era razoável, não era para acontecer isso, pelo menos, na essência do seu... Obrigado. Na essência da sua concepção. E nós também estávamos vivenciando pedidos de conversão de fontes existentes, fontes existentes, que pagavam a tarifa do sistema de distribuição para o sistema de compensação de energia elétrica. Então, essas duas componentes, nós qualificamos com a elisão tarifária. Estava dentro da regra, estamos fazendo tudo dentro da regra, mas a regra está permitindo esse efeito colateral negativo. Então, estimulava um comportamento à revista de potenciais optantes e não necessariamente os novos investimentos na expansão de fontes alternativas, que, em tese, seria a essência original da resolução, na nossa opinião. Bem, voltando, então, àquela nossa pauta. Então, aqui nós fizemos um rápido retrospectivo da visão da distribuidora sobre a resolução. Divulgação das ações técnicas de desenvolvimento. Eu só queria fazer uma pergunta séria mesmo. Alguém está controlando o tempo? Ah, então está bom, eu te agradeço. Eu já consumi quanto? Dez minutos. Obrigado. Bem, divulgar as ações técnicas. E o que as distribuidoras pretendem com isso? Coerentemente com o discurso que sempre apresentamos, desenvolvimento sustentável. Nós propusemos um projeto de pesquisa e desenvolvimento cooperado no âmbito das distribuidoras para a modernização das tarifas. Esse projeto, em rápidas palavras, ele tem três subprojetos. O primeiro é uma visão estratégica setorial. Então, nós temos que discutir a distribuidora para o futuro com a nova inserção de fontes alternativas, a geração distribuída, eficiência energética, possibilidade de oferecer novos serviços. Nós temos que discutir a distribuidora do futuro, não somente sendo uma provedora dos meios físicos e que se gere com qualidade. Nós podemos potencializar novas atividades. Então, essa primeira visão estratégica, ela busca isso. O segundo subprojeto, aí ela vai para uma parte um pouco mais dura, que é exatamente as metodologias de desenho tarifário para o fio e desafios de implementação. Então, nós estamos falando agora com novos desafios. Nós temos que verificar a possibilidade de quais são os benefícios da geração distribuída quantificáveis e que possam, além de ser quantificados, serem tratados tarifariamente. Que existe um mundo o quê? Um mundo de simulações, fluxo de potência, um mundo da engenharia elétrica e depois um mundo de aplicação tarifária. Aqui a gente tem que garantir reprodutibilidade, transparência, compreensão. Então, não é vaso comunicante. Existem outros atributos que devem ser feitos temos os desafios que foram colocados na consulta pública 33 sobre tentar mensurar isso nas tarifas, esses sinais locacionais na baixa tensão. Em essência, tentar buscar todos os benefícios e eventuais custos que esse tipo de inserção poderá trazer. E, por fim, nós propusemos também uma análise de impacto regulatório. Normalmente, para os projetos de P&D, é até estranho. Poxa, mas você está pesquisando, você está desenvolvendo, você vai publicar, você vai propor. Mas a gente queria garantir a inovação desse produto. E a inovação, nesse caso, não se traz por uma tecnologia nesse projeto, e sim em trazer elementos para o aprimoramento da regulamentação. Então, a análise de impacto regulatório visa trazer esses elementos para a discussão. Indo à frente. Esse botão aqui, para ir à frente, você tem que apertar para trás. Esse é o problema. Desculpe. Então, nós fizemos essa chamada do P&D cooperado. E aqui, uma figura muito rápida, o que a gente está imaginando, são as duas dimensões. Então, aqui nós estamos, a comissão de avaliação do projeto, nós temos um rol de parceiros que eu vou falar mais à frente. Então, essa dimensão de P&D, onde tem as publicações, a difusão do conteúdo, pretendemos publicar livros do assunto. Mas, à medida que a gente vai avançando com os trabalhos, a gente possa fazer uma interação, ajudar, do ponto de vista técnico, conteúdo, simulações, todas aquelas outras etapas de audiência pública que nós teremos e como foi apresentado anteriormente pelo superintendente Matar. E aí, por fim, sim, a gente chegar a uma nova resolução publicada e aplicada. Bem, esse aqui é o nosso cronograma de trabalho. Esse aqui são os nossos parceiros. Nós temos universidades e consultorias que estão sendo contratadas para a execução desse trabalho. Nós temos algumas etapas de workshop que nós pretendemos fazer o tratamento, dar a publicidade desses encontros, à medida que o trabalho vem avançar, e ele foi planejado em acompanhar, de certa maneira, o cronograma compatível com aquilo que nós vimos aqui da agenda regulatória. Indo para frente, apertando para trás. Bem, então, e os principais pontos da consulta pública? Um outro ponto que nós gostaríamos de abordar. Então, aquele projeto P&D é uma instrumentalização, um esforço coletivo na busca do aprimoramento das questões tarifárias, da visão de distribuidores do futuro, buscando a sustentabilidade de todas essas atividades. E o que nós vimos no documento, na nota pública apresentada, na nota técnica, perdão, publicada pela ANEL? Nós vimos pontos importantes, pautou o equilíbrio entre os usuários do sistema de compensação de energia elétrica, as distribuidoras e os demais consumidores. Fundamental, isso foi colocado claramente e tem que ser um objeto de avaliação continuada para essa evolução sadia da geração distribuída. Traz reflexões sobre o excesso de benefícios aos usuários. Foi muito interessante até essa reflexão na apresentação que nós fizemos mais cedo do Franz, onde comentou como que na Alemanha também foi sendo calibrado à medida que nós tínhamos os avanços, as necessidades de adequações. Aborda o combate à elisão tarifária, fundamental, porque aí é um comportamento à revista, isso não agrega valor ao coletivo, isso deve ser evitado, está dentro da regra. Percebe-se o movimento, deve-se corrigir a regra. Ratifica o foco na revisão econômica dessa resolução 482, que é uma daquelas dimensões, se não a principal naquele conjunto, juntamente com a social, que precisava ser tratada. E uma coisa importante, nos chamou bastante a atenção, essa nota técnica que está sendo publicada por um conjunto das superintendências, das áreas técnicas da ANEL. Nós temos superintendência da regulação da distribuição, da geração, de mercado, concessão de geração, gestão tarifária e a superintendência de mediação. Então, isso foi muito interessante, um trabalho que foi bem gerido dentro da agência, devido à repercussão, à característica multidisciplinar, várias repercussões. Então, nós vimos isso muito positivamente, a maneira madura, coesa, que está se apresentando a evolução dentro da regulação da agência. Bem, e chegando aqui, dentro do meu prazo, mostrando algumas informações sobre dados e fatos que apontam para a maturidade das fontes alternativas. Esse gráfico aqui, ele foi elaborado pela BRAD, mas com base em informações públicas. Tarifa média de compra de energia são disponibilizadas dentro do próprio site da ANEL, informações sobre leilões são disponibilizadas no CCE. O que a gente fez foi coletar essas informações e dar um tratamento analítico e tirar algumas conclusões. Essa linha cinza mais forte aqui, ela representa o custo médio, o preço médio da compra de energia do ambiente regulado, ou seja, das distribuidores. Esses valores aqui não são valores nominais, correntes, eles estão, a moeda constante do início agora de abril de 2018. Os dados passados foram atualizados pelo IPCA, ou seja, para que a gente pudesse ver o efeito da variação real dessas fontes. Então, em 2004, nós estávamos com aproximadamente R$ 260,00 de megawatt hora, era o custo médio da compra do rol das distribuidoras. A primeira política pública, no Brasil, significativa de incentivo às fontes alternativas, a gente pode associar ao Proinfa, que foi estabelecido pela lei 10.438. Então, nós estávamos no início, mobilização, pequenas centrais elétricas, primeiras geradoras eólicas. Essa energia daquela época, dessas primeiras aquisições, hoje, nós pagamos nas tarifas, no efeito médio, equivale a R$ 385,00. É uma energia cara, mas foi também a primeira, em cima de uma escala menor, de uma tecnologia ainda iniciante. Em 2017, nós tivemos um primeiro leilão de fontes alternativas. Então, nós já estávamos no novo modelo do setor elétrico, a partir da lei 10.848, e aí, com um estímulo um pouco mais de competição, nós tivemos um resultado bastante interessante. esse valor foi para R$ 253,00, um pouco acima do custo médio da compra total das distribuidoras. Lembrando, a compra das distribuidoras, as distribuidoras, no modelo, não tem muito poder de barganha. O leilão é um leilão feito pelo governo, as distribuidoras informam quanto que elas precisam para atender o seu mercado e quando, ou seja, a informação quantitativa e no tempo. E o resultado provém de um leilão competitivo. Então, não discutimos, não atuamos efetivamente no preço significativo da compra de energia. Em 2010, nós tivemos o segundo leilão de fontes alternativas. Aqui, nós já tivemos uma mudança de paradigma por o valor adquirido nessas fontes, já estava inferior ao custo médio. Mas era um primeiro indício, ainda não poderíamos ter uma certeza da tendência. observe que em 2014, não estamos chamando mais atenção de um novo leilão de fontes alternativas. Nós já temos o vigésimo leilão de energia nova. Energia nova. Ou seja, mais um passo de maturidade. Já estamos dentro de uma competição, obviamente, que foi planejada a necessidade de diversidade de matriz. Mas já em um ambiente cada vez mais próximo de uma evolução, chegando mais próximo ao mercado. E aqui nós tivemos a 168 reais, bem abaixo até do custo médio das distribuidoras. E agora, nos últimos leilões, os leilões mais recentes, nós tivemos aqui a solar a 118, a eólica a 68 e o custo médio da compra de energia a 188. Esse gráfico aqui nos dá, esse gráfico traz elementos, evidências de maturidade. Ele quantifica no mundo real aqueles gráficos que nós encontramos em manual de economia, falando das curvas de aprimoramento de escala, que é o custo médio vai reduzindo, de aprimoramento tecnológico, isso tudo começa a se manifestar aqui. Então, nós estamos se discutindo hoje, inclusive, no âmbito do governo, olha, aqui nós temos contratos de disponibilidade, aqui temos contratos de quantidade, existe uma característica de risco diferente. Mas, a diferença de preço já é tão significativa que se discute no Ministério, olha, estamos chegando aos 18 anos, coincidentemente, estamos chegando já aos 18 anos, estamos com a maturidade, já é possível isso estar dentro do objeto competitivo. E aqui fica aquela pergunta, por que então, se nós estamos com esses fatos, com essas tendências, por que ainda manter um subsídio? Qual que seria a justificativa de manter uma política de subsídios com essas condições? Foi muito interessante escutar aqui na palestra da Maia do Hans, quando ele comentou, no momento em que foram terminadas as políticas de incentivo, cada vez mais chegando à maturidade, próximo às condições de mercado, onde há a venda de energia, nós percebemos, eu fiquei assim, impressionado pela multiplicidade de inovações que estão surgindo. Então, se você mantém um subsídio para um modelo de negócio, você estaria não só prejudicando um agente do setor elétrico, não só prejudicando outros consumidores no segundo momento, mas prejudicando o potencial de inovações. Então, quando chega ao mercado, aliás, aproveitando o rápido tempo, um dos grandes planejadores do Brasil, Celso Furtado, nos seus últimos textos, ele deixava basicamente o seguinte, que ele deixava para as próximas gerações um legado de reflexões sobre como compatibilizar a racionalidade de um planejamento que busca um ótimo coletivo, mas que pode, no segundo momento, engessar, limitar com a inovação que o mercado pode trazer. Planejamento centralizado, racional e dinamismo de mercado com inovação são esses dois vetores que dão a resultante para frente. Então, quando nós voltamos, quando nós chegamos a isso, esses números, e quando nós observamos a experiência da Alemanha, que está potencializando novos arranjos de negócio, novos investimentos, mais difícil fica sustentar uma política de subsídio, que já teve a sua missão cumprida da nossa avaliação. Bem, e aí, qual que é a nossa expectativa, segmento de distribuição, para fechar aquela história? A próxima onda seria, então, uma tarifação eficaz. Essa tarifação eficaz, ela buscará internalizar aquilo que estávamos colocando como desafio de quantificar benefícios, eventuais custos da geração distribuída, propor a estabelecer uma tarifa que possa ser compreendida, aplicada e gerida, e aí sim, garantir o desenvolvimento sustentável. Essa é a visão das distribuidoras para o futuro dessa atividade. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos convidar agora o senhor Rodrigo Sawaia, ele é presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a ABSOLAR, e ele vai apresentar a visão da geração distribuída. Muito obrigado. Gostaria de começar aqui, em nome da ABSOLAR, desejando a todos uma boa tarde, fazendo o meu agradecimento em nome da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a ANEEL, pela oportunidade de compartilhar com vocês nesta ocasião, neste excelente evento, a visão do setor solar fotovoltaico sobre o tema que para nós é extremamente importante, uma grande oportunidade, que é, de fato, a geração distribuída. Eu aproveito também para cumprimentar a ANEEL pela iniciativa. Nós tivemos, ao longo das alterações anteriores e da própria estruturação da Resolução Normativa 482, um exemplo dado pela ANEEL de engajamento da população, dos agentes, dos atores. Não por acaso, a ANEEL já disse em alguns momentos que foi um marco, um paradigma, uma mudança de paradigma importante para a própria agência, e eu diria para o setor elétrico brasileiro, a vinda do mercado de micro e mini geração. A micro e mini geração distribuída e o sistema de compensação de energia elétrica. Então, eu pretendo aqui nos minutos que eu tenho à disposição e depois no debate com vocês, aprofundar um pouco desse tema. Então, vamos aos números, às ideias. Primeiramente, a Bessolar é a entidade nacional que representa o setor solar fotovoltaico brasileiro. A nossa associação congrega empresas de todos os elos da cadeia produtiva do setor solar fotovoltaico. Esse setor, ele tem três grandes segmentos de mercado, um deles é a geração distribuída solar fotovoltaica, mas nós também atuamos na geração centralizada, as grandes usinas fotovoltaicas, essas com preços na faixa de R$ 118,00 o megawatt-hora, mas não a geração distribuída, que tem outra referência de preço. E também o segmento da cadeia produtiva desse setor. Vários dos nossos associados estão fabricando equipamentos no Brasil fotovoltaicos, são mais de 30 fabricantes aqui no nosso país. Então, é para mim com muito orgulho que eu venho aqui representando todas essas empresas. Essas empresas, muitas delas nunca teriam se estruturado não fosse pela micro e mini geração distribuída. A gente vai ver os números que isso já está gerando do ponto de vista de benefício econômico, de geração de riqueza para o nosso país, que veio de um mercado novo que não existia. Também ganho de competitividade e geração de empregos, além de outros fatores. A ANEL pediu que eu concentrasse um pouco a minha apresentação justamente na geração distribuída no tema específico de tarifa, o que podemos falar sobre o valor da energia da micro e mini geração. Então, é nisso que eu vou me concentrar nesse primeiro momento. Mas eu queria mostrar para vocês alguns exemplos que já são conhecidos de todos. A geração distribuída solar fotovoltaica não é tecnologia de rico. No Brasil, também já não é tecnologia de rico e está cada vez mais se tornando uma tecnologia popular e democratizada. O que vai permitir isso? Acesso a crédito. Por isso que financiamento é tão importante. Porque quem não tem o dinheiro no bolso para investir, pega o crédito e, gerando energia renovável, limpa e de baixo preço, consegue pagar pelo seu financiamento. Então, o crédito tem levado também opções à habitação de interesse social. Estamos discutindo esse tema, já há uma portaria específica sobre isso com o Ministério das Cidades, permitindo o uso dessa tecnologia junto à habitação de interesse social. Temos também residências, comércios e indústrias, edifícios públicos e até pequenas usinas de solo, gerando energia, ajudando a gente, não só em aspectos econômicos, mas também em aspectos ambientais. E o caso da usina de Fernando de Noronha é um excelente exemplo, porque a ilha de Fernando de Noronha era uma ilha movida basicamente a diesel, um patrimônio mundial, natural, e que agora já tem duas usinas fotovoltaicas e mais sistemas que vão ser instalados nas residências, nos comércios de lá, que ajudam a mitigar e aliviar essa demanda de diesel na região. O mercado de geração distribuída não é só energia solar fotovoltaica. E aqui eu faço um destaque para a gente ver para as diferentes fontes de geração de energia, pequenas CGHs, ou seja, fonte hídrica, eólica, termoelétricas, a biomassa, e também aqui está um pouco de cogeração, e solar fotovoltaica, a diversificação desse mercado. Eu queria que vocês notassem que apesar dos avanços importantes que foram ocorrendo ao longo dos últimos anos, como foi debatido aqui, chamado a atenção aqui por algumas pessoas durante as perguntas e o debate, de fato, a geração, através de fontes hídricas, eólicas e termoelétricas, ela deu uma certa estagnada. Isso tem, em parte, como resultado, a resolução normativa 786, que a Bessolar apoiou e cumprimenta a ANEL justamente pela definição isonômica de que usinas hídricas podem ir até 5 megawatts, mas projetos já existentes de nenhuma fonte podem participar de um mercado novo que quer construir novas oportunidades, trazer recurso novo, desenvolver empregos novos e gerar novas usinas de geração. Então, esse é um mercado para novas usinas de todas as fontes com mesma potência, máxima, mais novas usinas. Ocorre que, quando tivemos essa mudança, no ano de 2017, a partir de 2018, o crescimento que nós vimos para CGHs é bastante restrito, para eólica ainda não ocorreu desde o início do ano e para termoelétricas também é bastante pequeno. A solar fotovoltaica, com a sua versatilidade, com a característica de gerar para pequenos consumidores, continua avançando. Então, a regulamentação, de fato, está operando bem para elas, mas talvez para essas outras fontes é preciso uma reflexão. olhando especificamente a fonte solar fotovoltaica, o crescimento do mercado continua, alguns aqui disseram, um crescimento forte, mas é preciso a gente colocar em perspectiva esses números. Estamos falando de uma matriz elétrica de 160 mil megawatts, dos quais menos de 300 megawatts são de geração distribuída solar fotovoltaica, somando as outras fontes, 370 megawatts, como o superintendente Matar nos apresentou no início do dia. Será que estamos, de fato, fazendo um bom trabalho? Esse é o papel que a geração distribuída deve ter no Brasil? Está na hora de a gente revisar o desenvolvimento dessa tecnologia? São perguntas para a gente debater. Em número de unidades consumidoras, então, estamos falando em 30, 31, 32, em breve, 35 mil unidades consumidoras, de um universo de 82 a 83 milhões de consumidores, que cresce organicamente a uma taxa de 1,2 milhões de novos consumidores por ano, dados da Abrad. Então, nós não crescemos nem para chegar no crescimento orgânico do Brasil. Então, a fração da geração distribuída na matriz percentual não está crescendo na realidade, porque a nossa participação é traço na matriz ainda, infelizmente. Aqui temos a distribuição de quem utiliza essas tecnologias. Então, quando a gente olha em número de sistemas, a gente percebe as residências com uma participação importante, mas em potência instalada, comércios e indústrias já representam mais de 50%. As pessoas jurídicas privadas que têm acesso a crédito, não porque elas usam o seu dinheiro próprio, mas porque elas têm acesso a crédito, estão conseguindo desenvolver esse mercado e ultrapassar em investimentos os consumidores residenciais. Esse é um ponto para a nossa reflexão, para a reflexão da ANEEL, para que a gente olhe para a frente e pense no papel que essa tecnologia pode ter de apoiar e aliviar os consumidores que hoje pagam a tarifa mais cara do Brasil, que são justamente os residenciais. Muito bem, vamos a um pouco de números de investimento. De novo, eu reforço que esse é um mercado que só foi possível por conta da resolução 482 da ANEEL. O mercado, antes disso, não se desenvolvia no Brasil de forma significativa. Tínhamos menos de 1 megawatt operando de forma estruturada na matriz, um pequeno projeto no Ceará que era de 1 megawatt, mas conectado à rede, junto a baixa tensão, praticamente nada. E vejam que impressionante como os números dos últimos anos já mostram para a gente que a geração distribuída solar fotovoltaica está ultrapassando a marca de 1 milhão, 1 bilhão de reais em investimentos trazidos em geração de riqueza e valor para o nosso país. Esse ano, a projeção da B-Solar é de que nós vamos fechar o ano por volta de 350 megawatts em linha com as nossas projeções para a energia solar fotovoltaica. Eu vou chegar nesses números mais adiante. E em custo dos sistemas tivemos reduções importantes também. Essas reduções não são só a geração distribuída. Na realidade, eu ouso dizer que o que tem promovido a redução majoritária do preço dos equipamentos fotovoltaicos é a escala da geração centralizada, que hoje representa 1,3 gigawatts operando na nossa matriz. 85% do mercado fotovoltaico brasileiro. Aqui a gente tem volume e escala e massa crítica para começar a negociar preços e ter um desenvolvimento mais positivo desses preços. E isso respinga também positivamente na geração distribuída, mas que sozinha não conseguiria atingir essa competitividade. E desde o ano passado nós ainda não tivemos uma evolução de preço tão significativa. tem outros fatores que vão entrar nesse processo. Nós temos aumento, infelizmente, a fragilização do câmbio brasileiro com aumento do dólar frente ao real vai ser um ponto importante que o nosso setor já está sentindo, esse impacto em preços. Então, são pontos importantes para a gente considerar. Atrelado a esses investimentos, nós temos por volta de 3 mil empresas geradas, ou seja, que se desenvolveram desde 2012 participando do mercado de micro e mini geração distribuída. E aqui, com muito orgulho, eu tive a oportunidade de conversar nos intervalos com pessoas de Goiás, pessoas do Ceará, do Rio Grande do Sul, do Paraná, eles estão aqui. A ANEL conseguiu trazer a sociedade que também nos acompanha online. Quem sabe, se a gente puder divulgar esse vídeo depois com as palestras para a sociedade, vamos ter mais engajamento. São mais de 20 mil empregos que foram gerados no ano passado, acumulado, em micro e mini geração distribuída. Passamos pelos dois piores anos de crise da economia brasileira e estamos conseguindo trazer esses enormes benefícios para o nosso país, não só para a matriz elétrica brasileira, mas para o nosso país. Apesar disso tudo, mencionamos aqui os números da GD, que a gente se orgulha deles, mas eles são muito pequenos, perto da capacidade de geração dos estados e perto da demanda dos estados brasileiros. O estado que mais tem GD no Brasil é Minas Gerais com 60 megawatts. Vocês sabiam que tem 20 estados norte-americanos que já passaram a marca de 1 giga? Então, 60 megawatts em GD para Minas Gerais estamos começando. Estamos ainda longe de outros países que têm 15 anos de dianteira e que usam a medição líquida há 15 anos na sua matriz. Também comentamos ao longo do dia, e eu não vou me alongar nisso, que temos dois mecanismos de compensação que não avançaram tão bem. A geração compartilhada, me contam alguns dos nossos associados que esse ano já vai entrar mais coisa, então tem negócio que está acontecendo na geração compartilhada, mas ainda numa fração menor a gente observa nos dados da NEL do que o total dos outros segmentos, e múltiplas unidades consumidoras. Também, recentemente, saímos de um único sistema para 21 sistemas, entraram as 20 primeiras as unidades de um condomínio novo, mas ainda muito pequeno. Então é preciso, durante esse debate muito oportuno de revisão, aprimoramento da Resolução 482, que a gente leve uma atenção a esses números factuais. A gente precisa de mais dados. Muito do debate que é feito ainda no âmbito da geração distribuída é um debate de emoções, não é um debate de razão. Então a gente precisa de dados, informações, números de mercado, de empregos, de sistemas, de potência. Isso vai ajudar o nosso regulador a planejar de forma estruturada para o futuro. Para falar de dados, vamos falar um pouco de dados da opinião pública. O que os brasileiros pensam e querem no que diz respeito à geração distribuída? Isso é muito importante porque a ANEEL, assim como o setor elétrico, não existem por si sozinhos. Eles estão inseridos na sociedade brasileira, estão inseridos na realidade do nosso governo e precisam fazer parte da evolução, do progresso e do desenvolvimento do nosso país. Muito bem, pesquisa recente do Ibope Inteligência aponta que 89% dos brasileiros gostaria de gerar energia renovável nas suas residências, se tivesse essa oportunidade. Já o Datafolha aponta que 79% dos brasileiros investiriam em energia solar fotovoltaica se tivessem acesso a crédito competitivo. 85% dos brasileiros ainda pela pesquisa do Data Senado apontam que querem mais incentivos para a energia solar e eólica. E, internamente, nós fazemos levantamentos com o setor e com os nossos associados e tivemos uma avaliação no ano passado, 75% das empresas do setor avaliam como um dos principais gargalos o financiamento. Os consumidores, a ANEL mostra, também avaliam o financiamento como principal gargalo. Qual foi o nosso segundo maior gargalo pelo mercado? Tributação. Então, os dois principais estão lá. E o terceiro, os consumidores já apontaram como regulamentação. A gente não pegou esse número com os nossos associados, mas podemos fazer esse levantamento na sequência. No geral, como eu citei, o Brasil começou tarde na medição líquida. não seguiu o modelo alemão, não seguimos o modelo oneroso, isso fez parte do debate na ANEL em 2010, eu me recordo muito bem, foi discutido que modelo devemos seguir para inserção da geração distribuída no Brasil. Vamos ter uma tarifa prêmio no Brasil que vai ser rateada e paga por todos os consumidores? Ou vamos ter um modelo não oneroso de medição líquida que faça o balanço da energia e a compensação da energia sem custo financeiro para a sociedade? E a opção escolhida foi a opção número dois. Mas existem outros motivos que nos levam a pensar na geração distribuída solar fotovoltaica como um grande vetor de desenvolvimento e de progresso para o nosso país. Um deles é o vetor ambiental. Esse vetor é muito importante e ele está relacionado com as nossas metas e os nossos compromissos nacionais e internacionais para reduzir emissões de gases de efeito estufa. A boa notícia é que o eixo ambiental não se desvincula do eixo econômico. A gente falava aqui que temos um volume ainda muito grande de geradores a diesel e de despacho termoelétrico na ponta. A ponta do Brasil não é mais de noite. A ponta do Brasil são duas corcovas de um camelo, como vimos ali pelos dados que foram apontados. Então, nós temos uma ponta no período diurno e nós temos uma ponta no período noturno. Mas o sinal econômico hoje para os nossos consumidores ocorre apenas num momento, no final do dia o intervalo de cinco horas e dentre essas cinco horas as distribuidoras optam por três horas e estabelecem o seu horário de ponta. Por que não criar um segundo horário de ponta? No período do dia com um preço diferenciado, mais elevado do que o preço da madrugada ou preço de horários de baixo consumo, de forma a dar o sinal correto, alinhado entre o sinal técnico da demanda do nosso setor e o sinal econômico, fomentando a geração renovável de várias fontes, de diversas fontes, ajudando a aliviar o nosso despacho elétrico de fontes fósseis, caras e poluentes. Mas também temos o eixo do emprego e no eixo do emprego os números são surpreendentes. A fonte solar fotovoltaica ainda representa menos de 2% da geração de energia elétrica do planeta. Menos de 2%. Ela é a maior geradora de empregos renováveis do mundo. Ela gera um terço de todos os empregos renováveis do mundo. A nossa fonte é uma locomotiva de empregos. E isso ainda está começando no Brasil. O potencial que a gente tem com essa fonte e esse mercado de torná-lo um novo vetor de desenvolvimento econômico para o nosso país é incrível. E isso a gente precisa ter também no nosso radar quando a gente fala de benefícios trazidos pela geração distribuída para a nossa matriz. Então eu pergunto a vocês, visto algumas dessas questões. Qual de fato será o papel da geração distribuída? Os diferentes países, reguladores, agentes governamentais, instituições públicas e privadas têm estruturado as suas propostas, as suas metas, os seus planos e estratégias. Eu trago aqui um exemplo bastante elucidativo. 2012. Estamos na Califórnia. O governador da Califórnia estabelece uma meta para 2020. A meta são 12 gigawatts de geração distribuída no seu estado. No seu estado, não no país, no estado. Hoje, a Califórnia já ultrapassa a marca de 6 gigawatts de geração distribuída, um trabalho que foi construído ao longo de 15 anos. Qual foi a ferramenta fundamental do governo estadual e do regulador para chegar a esse resultado? Medição líquida. Vamos a um outro exemplo, mais recente. Califórnia. Estamos agora em 2018. E agora, na Califórnia, virou uma diretriz de governo estruturada pela Energy Commission da Califórnia, vamos dizer que é o equivalente ao Ministério de Minas e Energia californiano, e ele estabelece que, a partir de 2020, novas construções na Califórnia precisarão gerar a sua energia renovável, contribuir para a sua demanda e para ajudar a aliviar os custos de energia para o país. Esse é um bom exemplo. Esses são caminhos que nós podemos estruturar e a regulamentação da ANEEL é vetor fundamental para que a gente siga nesse caminho ou siga no mau caminho. O mau caminho é o exemplo do Estado de Nevada. O Estado de Nevada tinha empresas fotovoltaicas que geravam milhares de empregos. Foi tomada uma decisão equivocada de alterar a regulamentação, eliminando a medição líquida e ainda com custos retroativos para os consumidores que haviam investido na medição líquida. as empresas de solar fecharam as portas e abandonaram os Estados. Os empregos foram perdidos e a população se mobilizou e começou um engajamento público para virar o jogo, para reestruturar essa análise. E foi nesse diálogo, construído com maturidade, que eu com muito orgulho digo que em 2017 Nevada voltou a ser um Estado com medição líquida. ou seja, eles provaram outro modelo, não gostaram do outro modelo e voltaram para a medição líquida, porque ela está trazendo resultados positivos para o Estado. Ocorre que o Brasil tem um único regulador e uma única regulamentação. Então, se a gente errar, a gente erra para o país inteiro. A responsabilidade é muito grande. Então, a gente precisa pensar e amadurecer esse tema com bastante profundidade. Muito bem, para que a gente possa definir qual justamente vai ser a participação dessa geração distribuída na nossa matriz, a gente precisa entender qual é o valor que ela agrega e traz para a nossa sociedade. E, nesse caso, aqui eu devo dizer que esperamos mais do trabalho, bom trabalho, que foi começado pela CP010. E, por isso, vamos contribuir nesse sentido. A CP010 fala de sustentabilidade econômica. Eu acho que tem um aspecto da sustentabilidade econômica que é levado em consideração na CP010. mas existem diversos outros aspectos que ainda não entraram na CP e nós poderemos amadurecer em conjunto. Outros aspectos importantes dizem respeito à sustentabilidade ambiental, que não foi incorporada ainda na CP010 em nenhuma das palavras do documento, aparece como um eixo, como uma proposta, como uma estrutura. E temos também a sustentabilidade social. Essa regulamentação, como eu mencionei, faz parte da estrutura de desenvolvimento de um novo mercado de grande potencial de geração de empregos, renda, de forma pulverizada e distribuída para o nosso país. Muito bem, a nosso favor nós temos os especialistas, nacionais e internacionais. Nós vamos ouvir alguns dos estudos que foram feitos aqui. E estudos, existem muitos para serem avaliados no mundo. Eu vou trazer algumas dessas experiências para que a gente possa amadurecer o nosso debate. A primeira delas é um estudo transversal muito interessante, feito em 2013 pelo Rocky Mountain Institute, e que avaliou diversos benefícios e valores que a geração distribuída agrega à matriz. Eles não fizeram um único estudo, eles avaliaram 14 diferentes estudos que foram feitos. E eu vou mostrar para vocês o resultado desse trabalho de forma bem rápida. Mas eu queria trazer o seguinte aspecto, a seguinte reflexão. Quando a gente fala, portanto, dos benefícios da geração distribuída, nós estamos, sim, falando de energia, como o colega Marco Delgado mencionou. Então, um dos benefícios é a energia, mas ele não é o único benefício. E por isso que, na conta, a gente precisa inserir a energia, a postergação de investimentos em novas usinas, mas também precisamos inserir outros fatores, como a capacidade de geração, a capacidade de reserva, a postergação de geração em horário de ponta a preço mais elevado. também temos que falar da questão dos serviços de suporte à rede, alívio de transformadores e alimentadores, redução de custos de transmissão e distribuição, a esse ponto eu vou aprofundar um pouquinho mais adiante, também os benefícios ambientais e sociais e os aspectos de risco atrelados a essa fonte. Todas essas questões podem ser detalhadas e elas podem ser quantificadas. Podemos ir com fundo, nós queiramos ir. Temos um prazo para isso e, portanto, nós trazemos aqui algumas propostas de itens que precisam ser levados em consideração no caso brasileiro. Redução de demanda de energia elétrica, a adição de nova capacidade de geração próxima à carga e com benefícios específicos da geração distribuída próxima à carga, como apontado pela ANEL na apresentação inicial do dia, o atendimento à demanda no horário de ponta que traz benefícios específicos, aumento da segurança energética, diversificação do pool de geração da nossa matriz, o fornecimento de serviços ancilares já está sendo testado em algumas usinas de maior porte do setor fotovoltaico, também aumento de reservas operacionais, alívio de alimentadores, como eu havia citado subestações, minimização de perdas elétricas consideráveis no caso da nossa matriz continental. Mas vamos para além da esfera técnica, podemos falar da esfera socioeconômica, aqui trouxemos alguns exemplos, a geração de empregos locais e de qualidade e renda que vem com esses empregos, o aquecimento da economia, desenvolvimento de novos negócios e atração de investimentos para o país e também a redução de outros combustíveis que seriam consumidos para gerar essa energia e que trazem benefícios econômicos direto ao sistema. e temos também aspectos da esfera ambiental, redução de uso de solo na geração de energia elétrica, sistemas podem muitas vezes ser incluídos em edificações já existentes nos seus telhados, redução de emissões de gases de efeito estufa, também de poluentes, materiais atmosféricos, que poderiam ser ruins para a saúde, que tem custos para a nossa sociedade, redução do uso de água, alívio na pressão dos nossos reservatórios e hídricos e ainda o aumento da participação das renováveis na nossa matriz, que é parte da diretriz governamental do nosso país. Esses são alguns exemplos na esfera ambiental. Rodrigo, como é possível a gente valorizar, valorar, transformar em números esses aspectos? Isso é plenamente possível, isso tem sido feito de forma continuada em vários países e eu trago aqui alguns exemplos dos Estados Unidos que usa justamente o nosso modelo de medição líquida. Nós temos um exemplo clássico que é a metodologia Value of Solar, que foi empregada em Minnesota, também Arizona, em alguns outros estados norte-americanos, e que justamente estipula um valor, uma metodologia de cálculo comparativa e um valor para cada um desses benefícios que são gerados. Quanto cada kWh de energia distribuída na nossa rede, junto dos pontos de consumo, evita em custos ambientais, em custos de capacidade, em custos de transmissão, reserva operacional, capacidade de geração, custos de operação e manutenção de usinas e também os custos de combustível. Cada matriz, cada estado, se a gente quiser ser detalhista, cada subestação teria uma resposta para essa análise. Mas não precisamos chegar ao nível da subestação. aqui eu faço uma explicação importante. Por que, então, se é possível fazer essa conta toda, muitos países, muitos estados utilizam a medição líquida? Porque a medição líquida é uma boa simplificação. Ela tem como objetivo de forma de fácil entendimento para o consumidor, que foi um dos aspectos apontados já pela CP010, a alta complexidade para o consumidor entender a sua tarifa, a sua conta de energia elétrica e, ainda mais, aquela com geração distribuída. E isso dificulta o consumidor tomar uma decisão de uso dessa tecnologia. A medição líquida, ela simplifica o processo, simplifica o racional, facilita para o consumidor, para os investidores, para as instituições de seguros que apoiam o setor e também para os empreendedores. E aqui eu começo a dar alguns exemplos de números. Em 2013, já em 2013, foi feito um estudo que levou em consideração também a existência de custos. Então, não estou aqui de forma alguma querendo minimizar os custos. Eles existem, eles precisam ser computados e eles precisam ser postos na balança. Existem custos, por exemplo, como os custos adicionais de fazer a operação e a gestão dos programas de geração distribuída junto às concessionárias. Existem custos como, por exemplo, perda de receita direta das distribuidoras. Então, existem custos ao sistema. E o que a gente precisa é colocar os pontos de forma madura na balança, valorando e valorizando cada um desses aspectos para podermos entender aonde está o fiel da balança. Hoje em dia, existe um discurso de que a geração distribuída onera o consumidor. Existe um discurso de que a geração distribuída onera a distribuidora. E existe um discurso de que a geração distribuída não onera ninguém. Mas vamos sair do discurso e vamos entrar nos números e fazer as contas. Ok. Vou acelerar um pouquinho aqui. Então, qual é o valor da micro e mini geração? Como eu mencionei, um estudo comparativo que foi feito pelo Rocky Mountain Institute, avaliando justamente essa análise que foi feita por diferentes estudos em diferentes regiões dos Estados Unidos, vários desses estudos feitos pelos reguladores dos Estados Unidos, mostram que, para 10 dos 14 estudos avaliados, a geração distribuída tem o mesmo valor ou valor mais elevado para a sociedade do que a tarifa cheia do consumidor final. Em quatro desses estudos, o resultado foi o contrário. O valor da geração distribuída é menor do que o valor da tarifa cheia. Qual é a resposta para o caso brasileiro? A ANEL já fez uma avaliação preliminar desses números, trazendo um global que mostra, foi feito lá em 2015, que os benefícios da geração distribuída são 3,8 vezes maiores do que o seu investimento. Aqui a gente já tem o norte, mas nesse norte da ANEL não foram incluídos aspectos ambiental, aspectos social, então ficou uma parcela importante do valor de fora da análise. Por outro lado, a CP010 elencou ali algumas propostas de itens para estudar, mas, curiosamente, disse que um dos itens que não precisaria ser estudado é a contribuição da geração distribuída para a postergação de custos de transmissão. E aqui eu trago os números reais da Califórnia. O operador da Califórnia identificou que a combinação de geração distribuída e eficiência energética trouxe uma economia de 2,6 bilhões de reais aos consumidores californianos. Só aqueles que usam geração distribuída? Só aqueles que investiram em eficiência energética? Não. Todos os consumidores californianos. Isso significa dizer que se a gente quisesse utilizar o argumento do subsídio perverso, aqui é um subsídio que é dado dos consumidores de geração distribuída para a sociedade californiana sem retorno direto sobre o seu investimento. Então, a gente precisa avaliar esses números. Também lá foi notado que a geração distribuída, como ela ocorre no horário de maior consumo da Califórnia, evitou o despacho de 3 gigawatts de termoelétricas ao longo do dia. Então, pontos importantes que precisam fazer parte da análise. Muito bem. Já partindo para a finalização aqui. Temos também uma análise que foi feita em 2017 recentemente pelo Berkeley Laboratories nos Estados Unidos, um centro de altíssima reputação, e que avaliou justamente quais são os impactos da geração distribuída solar fotovoltaica em comparação com outros impactos à rede. Qual foi o resultado do estudo? Impactos negligenciáveis, desculpe, irrisórios, frente aos demais impactos. Então, geração distribuída solar fotovoltaica não impactou no estudo do Berkeley Lab os consumidores norte-americanos. A Nevada Public Utility Commission também fez a sua avaliação, o seu estudo. Qual foi o resultado? Na mesma linha. Impacto irrisório. Brookings Institution fez o seu estudo. Net Metering is a Net Benefit. Ou seja, é um benefício líquido para a sociedade norte-americana. Aqui a gente vê que dos... Agora acho que são 51, 52 estados norte-americanos, me desculpem a falha, 53, acredito, perdão. 41 desses estados utilizam a medição líquida. Então, existe um motivo pelo qual esse incentivo tem dado tão certo nos Estados Unidos, um país que hoje conta com, no total do seu país, já mais de 20 gigawatts de geração distribuída operando na matriz. Lá em 2000... Estou finalizando. Lá em 2015... Desculpe, em 2017... Não, perdão. Em 2015, nós fizemos uma análise, apresentamos uma análise quando a ANEEL fez a revisão da 687. E nessa análise a gente olhou para 2020. Daqui a pouquinho, 2020. Nessa análise, a gente imaginava que até 2020 teríamos por volta de 150 sistemas de geração distribuída, com base no cenário mais otimista da ANEEL, solar fotovoltaica. Lembrando que o cenário da ANEEL avaliou consumidores residenciais e comerciais para solar fotovoltaica. Então, muito cuidado a usar os números da ANEEL agregado comparando com os números do que hoje temos de micro e mini geração distribuída. Aquele número foi para solar fotovoltaica. Então, comparem ele com 282 megawatts, 284 megawatts geração distribuída solar fotovoltaica. E a previsão é de que teremos por volta de 600 megawatts de geração distribuída solar fotovoltaica acumulada em 2020. Até o final desse ano, eu citei por volta de 350 megawatts deverão, segundo a nossa projeção, estar em operação. Ou seja, se nós errarmos, vai ser por seis meses nessa projeção, não muito mais do que isso. Menos de 0,1% da demanda do Brasil lá seria atendida pela geração distribuída solar fotovoltaica, mas gerando benefício líquido aos consumidores de 1,15 bilhões de reais, com custos, sim, ao setor elétrico, 331 milhões, mais benefícios positivos de 827 milhões, desculpa, o líquido está aqui embaixo, 827 milhões de reais aos consumidores. Gerando movimentação econômica, já acreditamos que vamos superar a marca de 2 bilhões até o final desse ano. Muito bem, implementar outros modelos para o consumidor de micro e mini geração distribuída poderia levar a uma série de impactos negativos. São temas que a gente acredita vão precisar ser aprofundados na CP010 e no debate aqui ao longo do dia. Então eu vou passar um pouquinho rápido aqui para a gente poder dar sequência nesse debate. Então o importante citar é justamente isso, a redução de receita que esse mercado vai gerar é extremamente pequena e pode, por outro lado, propiciar o desenvolvimento econômico, social, ambiental de forma estruturada no nosso país. Qualquer mudança que venha a cobrar do consumidor de geração distribuída o uso da rede de uma forma não bem estruturada pode simplesmente inviabilizar o mercado de geração distribuída. Esse é o cuidado que nós precisamos ter. E, para finalizar, existem outros impactos, como os impactos processuais, burocráticos, junto às distribuidoras em alguns casos e também junto a outros agentes. Então precisamos discutir isso. O que ocorre hoje em dia se prazos não foram cumpridos? Quais são as punições? Qual é a salvaguarda que o consumidor, os investidores, os empresários têm de ter os seus direitos atendidos? Então a B-Solar possui uma série de propostas e ações em desenvolvimento em várias áreas estratégicas para a geração distribuída e nós vamos poder discutir com vocês muito desses aspectos. Minha conclusão. Se não fizermos uma avaliação muito aprofundada de um modelo equilibrado, justo e honesto para a geração distribuída, não acreditamos que o caminho ideal seria uma mudança para esse modelo. Então, podemos avaliar outras alternativas, mas primeiro precisamos ponderar com dados e números reais o caminho a seguir adiante. Então, nossa recomendação para a ANEL, vou ter que deixar uma lição de casa à ANEL, realizar um estudo aprofundado, qualitativo e quantitativo sobre o valor que a geração distribuída traz para o Brasil, como foi feito pelos reguladores de diversos outros países. Para o Brasil, não para o setor elétrico. É importante que essa análise leve em consideração que o setor elétrico não se feche em si próprio e que os benefícios aqui não vão apenas beneficiar o setor elétrico, mas o Brasil como um todo. Enquanto isso, nós defendemos a manutenção de todas as componentes de compensação de energia no crédito de energia. Muito obrigado a todos. nós vamos seguir o mesmo modelo que tivemos pela manhã. Os microfones estarão aí circulando e eu quero pedir que usem mesmo o microfone pela gravação e a nossa transmissão que está acontecendo ao vivo e isso é muito importante para nós. Cada uma das perguntas serão encaminhadas ao seu devido palestrante para a sua resposta. E eu quero convidar para estar compondo aqui novamente o Marcos Delgado, o Rodrigo Sawaya e também o moderador do senhor Anésio Lelis, que é professor doutor da Universidade de Brasília. Eles estarão compondo e eu passo a coordenação do trabalho ao professor Anésio Lelis. Obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Para que a gente fique aí dentro do prazo estipulado, eu vou, sem delongas, passar de imediato para as perguntas. Como foi colocado, eu gostaria que vocês se manifestassem, aqueles que estão, que têm perguntas a fazer em mesa, por favor, se identifiquem e, sobretudo, tentem, sei que é um pouco difícil, mas, se for possível, tentem contemplar o mérito das mudanças que estão sendo propostas na nota técnica. Ok? Então, eu já passo a palavra para vocês para que vocês possam iniciar as suas perguntas e, à medida que for necessário, eu vou fazendo algumas intervenções para contemplar aquelas questões que nós julgamos importantes, necessárias. Boa tarde. Está ligado? Oi. Boa tarde. Está ligado? Boa tarde. Carlos Evangelista, da BGD. Eu olhei com bastante calma as duas apresentações e, realmente, foram muito ricas. Eu dou os parabéns aos dois colegas, eu sou amigo dos dois, amigo pessoal de um deles, inclusive. E eu não ia voltar ao tema, mas eu fiquei muito espantado com, novamente, foi falado aqui do Robin Hood às avessas. Eu queria, de uma vez por toda, lembrar que essa não é uma boa comparação. Primeiro, porque Robin Hood, ele não tirava dos ricos para dar para os pobres. Ele tirava dos ricos e dos pobres para dar para ele mesmo. O que a gente precisa fazer aqui é contextualizar quem que faz o papel de Robin Hood nessa história. Então, é o que o Caetano falava, é o avesso do avesso do avesso do avesso. A minha pergunta vai para o Rodrigo, Rodrigo Sawaia. Dentro de tudo que foi falado, a gente falou bastante aqui sobre geração distribuída. Eu acho que ninguém aqui nessa sala tem dúvida do quanto os benefícios geração distribuída traz para o país, para a população em geral. Mais do que os 83 milhões de consumidores, eu estou falando de 200 milhões de habitantes, não só para 63 empresas. eu estou falando de 83 milhões de habitantes. Então, a gente tem aqui pessoas defendendo as associações, eu defendo a minha associação também, são 500 empresas associadas quase, todas elas trabalhando em geração distribuída, todas elas fazendo um trabalho respeitado. Mas eu acho que a gente se perdeu um pouquinho e a vantagem e o objetivo não é falar de geração distribuída, todo mundo aqui, acho, pelo menos a maioria concorda que ela traz excelentes benefícios para o mercado. E para o país, a grande dúvida que está em questão nessa CP10, entre várias outras, é como nós vamos remunerar o fio. É isso que eu queria que vocês falassem. Como vai ser remunerado o fio? Qual é a proposta de remunerar o fio? Nós fizemos uma proposta no ano passado, escrevemos, está publicada lá, como deve ser remunerado o fio, participar outras associações, tivemos adesão da Abine, da Abens, depois da própria Bessolar, da Biogás, e lá a gente escreveu exatamente quanto custa para nós utilizar essa rede, como vai ser remunerado de uma forma justa, isonômica, e que realmente o sistema seja sustentável nos seus três pilares, social, ambiental e econômico. Nós estamos aqui falando hoje do pilar econômico. E é isso que eu quero ouvir, isso que eu gostaria de ouvir. Qual é a proposta para remunerar o fio? Perdão, você está direcionando a pergunta para o doutor Rodrigo Sabaia. Para o Rodrigo, mas se quiser abrir, sem problemas. Por favor, Rodrigo, fique à vontade. Obrigado pela pergunta, Carlos. Seria bom ter todas as respostas. Eu tenho boas recomendações. Então, para a gente poder iniciar um processo de valoração econômica dessa energia, a gente precisa primeiro considerar cada um dos valores e dos atributos que essa energia tem. Por exemplo, estamos discutindo, em paralelo a esse trabalho todo que ocorre da CP010, a possibilidade de valoração da energia no seu atributo locacional. Então, a inclusão de um atributo locacional, ela, com certeza, traria, primeiro, um sinal econômico realista. Então, ela não é um incentivo implícito ou explícito, ela é um sinal econômico realista, mas que, como consequência desse sinal econômico realista, acabaria incentivando positivamente a geração distribuída, porque ela tem uma vantagem ao gerar energia junto do ponto de consumo, por exemplo. Nós temos também um outro sinal que ainda não faz parte da conceituação de tarifa de baixa tensão, que é o sinal horário. O sinal horário diz respeito, como eu havia citado, a você poder reconhecer que a energia tem valores diferentes de acordo com a sua demanda, e atualmente existe uma demanda elevada de energia em um período diurno, que não está contabilizada economicamente, financeiramente, na tarifa dos consumidores. Então, esses dois fatores, por exemplo, poderiam fazer parte de uma avaliação estruturada que começasse a olhar de forma mais realista, de forma mais justa, de forma mais tecnicamente bem embasada para o valor e o custo da energia. Inclusive, não só para quem tem geração distribuída, isso seria bom para o consumidor de uma forma geral. Além disso, nós citamos aqui uma série de outros aspectos importantes que precisam ser incluídos na análise do valor da energia. Aspectos que estão relacionados com o lado ambiental e com o lado social, eles entram na valoração econômica. Essa é a forma, é através do econômico, que a gente consegue mostrar onde estão os benefícios sociais e ambientais. Então, ele precisa entrar nessa análise também. Bom, como parte do nosso trabalho no âmbito da B-Solar, a gente está coletando contribuições com os nossos associados e montando a nossa proposta. Já tivemos uma série de rodadas de discussões internas com os associados sobre esse tema e teremos aí no âmbito do debate junto com a ANEEL, possivelmente em reuniões também específicas sobre esse assunto junto com o regulador, um avanço da nossa proposta. Então, eu não vou poder adiantar aqui, gostaria de já te passar a nossa proposta fechada, mas ela está sendo discutida e aprimorada no âmbito do nosso setor, no âmbito da associação. Então, te respondendo, sim, é fundamental o aspecto econômico, ele é um dos aspectos que precisa ser colocado em consideração. A CP-010, ela é uma prévia que depois vai seguir para uma audiência pública. econômica, então, apesar de estar focada no econômico, deveria considerar o ambiental e social, a nosso ver, isso é muito importante. E a gente vai avançando no debate e na evolução dessa proposta com o tempo. Não vou ter como te passar aqui um quanto vai ser esse valor exatamente. Bom, pegando o gancho, Rodrigo, no tocante ainda ao aspecto econômico. Vocês estão sendo contemplados dentro desses seis cenários que foram propostos ou a possibilidade de uma sugestão de um outro cenário? Obrigado pela pergunta, professor. Nós temos seis cenários atualmente. Um desses cenários que é o cenário zero, é o cenário atual e é o único cenário onde a gente teria a geração distribuída sendo considerada com um valor equivalente ao que temos hoje. Todos os demais cenários são cenários que eu chamaria de cenários desfavoráveis, de desincentivo para o avanço da geração distribuída. A nossa ponderação é que em nenhum desses outros cenários foram considerados os aspectos de valoração da energia que foram aplicados nos estudos internacionais que eu mostrei aqui, que são alguns dos bons exemplos que temos no mundo e que fazem uma valoração transversal dessa energia. O problema da gente fazer isso é que a gente está tentando resolver uma questão no âmbito de um marco limitado. Então, se a gente se restringir apenas aquelas componentes tarifárias que hoje estão ali colocadas, o risco que a gente tem é de não encontrar uma solução satisfatória para o problema. Muito obrigado. Dr. Marco, algum comentário? Sim, breves comentários. Essa questão da tarifação, acho que é um ponto importante, sim. A gente tem colocado que as tarifas, elas merecem ser aperfeiçoadas porque elas estão sendo colocadas a novos desafios, a geração distribuída é um delas. Do ponto de vista das redes, o que a gente pretende é quantificar todos esses aspectos de benefícios e malefícios que tem a questão da distribuição espacial, a questão de se há postergação ou não dos investimentos, de perdas. Então, propomos o aperfeiçoamento e isso é o objeto que a gente falou do projeto P&D. Mas eu queria fazer um destaque sobre a tarifação vigente. A tarifa de energia elétrica estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A parcela de compra de energia basicamente ela vem de leilões como a gente nós apresentamos aqui os resultados. São leilões e os resultados vêm através de um objeto de competição. A questão da transmissão é a mesma coisa. Existe um planejamento, a expansão é feita, é um objeto de competição. A parcela da distribuição a ANEL avalia os investimentos prudentes realizados pelas distribuidoras. Remuneram esses investimentos com o custo de capital considerado adequado ao risco dessa atividade. E os custos operacionais que são constituídos são os custos operacionais não reais daquela empresa e sim os custos operacionais eficientes. Então nós temos uma tarifação constituída com base no regime de regulação por incentivos. Então nós temos uma tarifa honesta sim. Ela pode ser aperfeiçoada no âmbito da sua estrutura tarifária? Obviamente sim, tanto é que essa é a nossa proposta, mas não podemos partir de um pressuposto que a tarifa não presta. A tarifa que está aí é hígida, transparente, constituída com sinais de eficiência e eficácia. E a nossa avaliação, quando nós colocamos a posicionamento da BRAD, foi sobre as dimensões, eu só queria destacar, o que foi dito de fato foi que há um subsídio cruzado perverso. muito obrigado. Oi. Por favor. Só complementar muito rapidamente, hoje a tarifa de energia elétrica, ela tem uma fração dessa tarifa que teoricamente teria como função recuperar os custos da rede, que é chamado de custo de disponibilidade. Os consumidores de baixa tensão pagam na sua tarifa, quer eles consumam energia elétrica no mês, quer não consumam, um custo mínimo de disponibilidade. Esse custo, inclusive, não pode ser compensado pelo consumidor de micro e mini geração distribuída, e a gente tem um pleito que vai de novo ser trazido a debate junto à NEL, que é de que os créditos de energia não sejam duplamente penalizados ao serem compensados num custo que vai necessariamente ser pago. A ABSOLAR já até estruturou uma equação matemática para propor uma solução bem simples para essa questão. Mas, se não me engano, um dos pontos que normalmente a BRAD traz adiante, eu queria abrir aqui se o Marcos puder avançar um pouquinho nesse tema, diz respeito ao tema de que esse custo não seria o suficiente para recuperar os investimentos das distribuidoras. Então, se você pudesse só trazer um pouquinho desse ponto para o debate. Marco, eu peço, por gentileza, que seja breve para que a gente possa ainda contemplar algumas outras perguntas. Por favor. Sendo muito breve, o custo de disponibilidade do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica tem esse nome, mas ele é quantificado, ele traz uma origem da antiga tarifa de faturamento mínimo de 100 quilômetros. Então, ele tem um nome que não é parametrizado com o correspondente serviço que é prestado pelas redes elétricas. hoje, a melhor proxy ao serviço que efetivamente é prestado. Afinal das contas, para a geração distribuída, é bem sempre bom lembrar que as redes elétricas, elas substituem o investimento que deveria ser feito em acumulação. Então, ela presta um serviço que ajuda a viabilizar essa atividade. Então, a melhor proxy dela é a tarifa do uso do sistema de distribuição, que pode ser aperfeiçoada, obviamente que sim, mas é hoje a melhor proxy. Obrigado. Oi. Obrigado, primeiro, Marco, por ter mencionado na sua apresentação. Fico muito lisonjeado. E eu fico também tocado que as distribuidoras estão muito esmeradas em olhar pelo impacto na tarifa dos consumidores. Eu tenho certeza que no processo de revisão e reajuste tarifário vocês têm o mesmo zelo e brigam pela Nel para não aumentar tanto a tarifa para o nosso benefício. A minha pergunta, na verdade, é a seguinte. No âmbito do projeto de P&D, ou da preparação da consulta pública, vocês já conseguiram mensurar o impacto real nas tarifas dos demais consumidores ou no impacto geral da receita da distribuidora, enfim, e compará-lo com a projeção da Nel para a gente saber se aquela previsão na Nel técnica de 2015, as contas estão alinhadas, até para servir como uma lição aprendida aqui para a próxima análise de impacto regulatório? Muito obrigado pela pergunta. Eu queria aproveitar e pedir ao Marco que também trouxesse um pouco mais de informações em relação a esse P&D e, de certa forma, contemplasse também a questão da identificação dos impactos nas tensões. Quem trabalha com simulações hoje de impactos na integração do P&D, tem observado que as tensões elas sofrem significativas alterações com a integração da G&D. Eu queria aproveitar para que você pudesse, por gentileza, nos informar se esse tipo de estudo tem sido contemplado nesse P&D. Sim, grato pelas perguntas. A gente, sobre a questão das projeções, então, nós até apresentamos uma lâmina que as projeções que fizemos em uma determinada ocasião no passado estão quantitativamente próximas. Então, para o objeto de projeção, acho que tem as suas diferenças, mas, na lógica de projeção, sim. A questão dos impactos econômicos. Bem, é um subsídio cruzado implícito. Então, por exemplo, no Brasil nós temos uma chamada conta de desenvolvimento energético, a CDE, como mencionei. Então, é mais transparente, você sabe exatamente as fontes de recursos para essa conta e as suas destinações. aqui a gente faz uma estimativa do custo do efeito subsídio implícito. Então, até na parte da manhã, o Matar chegou a fazer uma menção sobre o impacto de 1,4% nas tarifas, se não me corrija se eu estiver falando um número diferente, as nossas projeções para aquele volume era da faixa de 2%. Então, esse seria o impacto de grandeza para aquele horizonte estimado. Alguém pode comentar, mas isso é um percentual pequeno, nós estamos falando pequeno. mas veja bem, esse hoje é exatamente o impacto do subsídio que é para o baixa renda. São 9 milhões de consumidores que têm subsídios com uma conotação objetivamente social e que oneram as tarefas de todos os demais consumidores dessa mesma grandeza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando se fala que o percentual é pequeno, mas em termos de volume é muito significativo. O projeto de P&D, respondendo ao professor, nós estamos versando mais nessa concepção de modelo de futuro do segmento e o enfoque mais tem a ver com essa pauta tarifária propriamente dito. Essa questão dos estudos elétricos, elas têm uma atividade um pouco complementar, mas não determinante, até porque seria com base em diversas simulações, a gente precisaria mesmo de dados mais empíricos, mais da realidade para fazer alguma proposta. Então, nesse escopo, a gente estava focado mais nesse aspecto econômico tarifário, inclusive para subsidiar elementos, as análises para o aperfeiçoamento da regulamentação coerente com o cronograma. Eu gostaria de fazer um complemento rápido. Nós estamos discutindo no Brasil uma reforma do setor elétrico como um todo. Então, o Ministério de Minas e Energia promoveu, no ano passado, uma consulta pública, número 33 de 2017. Então, ele reavalia o marco regulatório do Brasil como um todo. Essa consulta teve ampla participação dos agentes, teve uma consolidação, e ela agora está sendo constituída como objeto para um substitutivo a um projeto de lei chamado 1917. É um projeto de lei que fala sobre portabilidade. Nesse projeto de lei, um ponto muito interessante que a gente observa é a busca de maturidade desses mercados. Então, hoje nós temos uma política pública de fontes incentivadas que é bancada pela CDE, essa conta de desenvolvimento energético. Então, aproximadamente 0,8% das tarifas estão para subsidiar os descontos que são dados na TUSTE para essas fontes alternativas, tanto na fonte quanto no seu consumo. Esse é o valor total. Observado com esses novos resultados de desempenho das fontes alternativas, o seu ganho de escala, tecnologia de precificação, está se propondo que as novas outorgas a partir do ano de 2020, se não me engano, pode ser 2020, não tenham mais esse subsídio. Por quê? Ele deixou de ser necessário. Os dados mostram que seria um subsídio ineficaz do ponto de vista da economia. Então, quando a gente está falando também em geração distribuída, é bom que a gente fique, observe também o que está sendo constituído em todo o aprimoramento do setor elétrico. A questão do preço horário que o Rodrigo falou, por exemplo. Nós estamos agora discutindo no Brasil o preço de curto prazo horário. Na CCS, está fazendo um amplo trabalho juntamente com o ONS para quantificar e apresentar essa metodologia do preço horário. Hoje, o preço de curto prazo, ele é estabelecido por semana e em três patamares. No futuro, teremos preços diários, hora a hora e talvez frações. Mas veja bem, isso está onde? No mercado de energia. Nós estamos, em qual momento? Estamos na maturidade do mercado de energia. Então, esse é um ponto fundamental que é o norte do aprimoramento. Muito obrigado. Eu peço mais uma vez de celeridade, porque o nosso tempo, inclusive, já está esgotado. Então, eu vou abrir. Só um minutinho, eu vou passar a palavra para o doutor Rodrigo e, em seguida, para mais duas perguntas. Ok? Muito obrigado. Então, primeiro, alguns pontos. Primeiro, de fato, existe um custo de disponibilidade. Acho que é importante a gente refletir aqui, todos nós refletirmos de que existe, então, um instrumento que foi construído para remunerar o custo da infraestrutura da rede. Ele está lá posto para baixa tensão. Ele é um proxy. Assim como a geração distribuída, através da medição líquida, tem na medição líquida uma simplificação de custos, uma simplificação da metodologia de cálculo. Nós temos, dependendo de como essa geração distribuída é inserida na rede, ela pode ter um papel muito importante de alívio da rede. O professor mencionava a questão de como a geração distribuída pode afetar a rede. Ela, se inserida em locais da rede onde a gente tem um perfil de consumo diurno, ela pode, inclusive, ajudar a aliviar transformadores. Não por acaso, no estado de Nova York, existe uma parceria muito positiva entre distribuidoras e empresas de geração distribuída para inserir a geração distribuída em locais da rede que mais aliviam o sistema. É pensar a geração distribuída como uma ferramenta estratégica para o setor elétrico e para a robustez da rede de distribuição. Então, todo o debate que a gente está fazendo aqui ainda não abordou essas oportunidades técnicas e que estão escondidas na nossa análise. Então, seria importante que a gente pudesse elucidar. E, só para finalizar, foi citada aqui a questão de subsídio implícito. Eu adoraria também que a gente pudesse fazer uma conta e uma análise de toda a riqueza que a geração distribuída trouxe implicitamente, não só para o setor elétrico, mas para o Brasil. Para que a gente pudesse colocar essas duas contas na mesma balança para poder justamente pesá-las. Muito obrigado. Por favor. Meu nome é Ricardo Costa, eu sou CEO da GD Solar. Alguns pontos foram muito bem colocados nessa mesa. O primeiro deles é que nós temos uma estrutura tarifária para remuneração de fio, que realmente é desenhada pela NEL, que busca trazer a remuneração adequada ao sistema de distribuição. Perfeito. E outros pontos colocados pelo Rodrigo Sawaia, que é as contribuições que a geração distribuída traz para o setor. E eu acho que todo mundo aqui não tem dúvida que a remuneração do fio precisa ser feita. Onde está a incongruência da questão? Ela está em um ponto específico. Hoje, a estrutura do marco regulatório que define as regras de remuneração tarifária consideram um modelo do sistema elétrico brasileiro como ele se encontra hoje. E, na realidade, o sistema elétrico brasileiro está evoluindo. A geração distribuída como conceito é um caminho sem volta. E, muito provavelmente, em pouco tempo, a gente vai entrar numa mesma discussão aqui e discutir a questão do storage, que é uma evolução natural do sistema elétrico brasileiro. O que eu estou querendo dizer é que o sistema tarifário que hoje está estruturado para a remuneração do fio não está adequado para essa evolução do sistema. E, por isso, a ampliação ou a aplicação desse sistema da forma que ele está para a tarifa de geração distribuída, isso, sim, é que vai causar subsídio cruzado. Exatamente porque o sistema tarifário não está adequado para isso. Desculpe, por gentileza. Você pode ser um pouquinho mais direto? Vou ser direto. Só para terminar o conceito. É que a parte boa dessa questão é que a ANEL está muito ligada a isso e atenta a essa modificação do sistema e quer buscar esse ponto de equilíbrio. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Como é que a Brad vê a questão e o Rodrigo Sawaia representando a parte de geração distribuída com o conceito de a gente aproveitar esse momento e criar efetivamente um processo de remuneração de fio que, sem dúvida, não vai estar baseado na estrutura tarifária que hoje é feita no sistema atual e que leva em consideração todos esses benefícios também, como efetivamente o impacto real que a geração distribuída causa no sistema elétrico brasileiro para que ele seja efetivamente remunerado. Obrigado. Ou seja, concordando integralmente com o Ricardo, a ideia é nós não fugiremos da avaliação dos custos que existem, mas a gente não pode deixar de levar em consideração os benefícios. Então, fazendo a conta, colocando essa conta no papel, a gente pode seguir em frente. Um ponto muito importante para a gente refletir, como a conta vai ser feita e quem fará a conta. Nesse sentido, a Bessolar tem defendido desde que o tema começou a evoluir no âmbito da ANEL, no âmbito das discussões da consulta pública 33 do Ministério de Minas e Energia e em outros fóruns, que é fundamental que o governo faça a conta. Essa não pode ser uma conta que vem única e exclusivamente do setor solar fotovoltaico ou da Abrade ou do Instituto A ou do Instituto B ou do projeto de P&D A ou do projeto de P&D B, porque os projetos têm recursos que têm origem. A ANEL tem competências para fazer uma avaliação dessa de forma neutra, de forma idônea, de forma isenta. Essa é a nossa maior preocupação. Ok, muito obrigado. Eu imagino pelas conversas com a ANEL que esse é o caminho que será seguido. Por favor. Bem, acho que alguns pontos importantes aqui. Nós, das distribuidoras, temos não só a convicção, mas estamos com a ação de que há espaço para o aprimoramento da metodologia tarifária. isso é ponto pacífico. Agora, nós temos que observar também que um gráfico foi, se não me engano, acho que era a lâmina 28 da apresentação do Rodrigo, ele coloca lá um estudo de impacto de vários benefícios e malefícios. E, no final, foi marcado, se não me engano, o benefício líquido de todos os componentes de 4 bilhões de reais, se não me engano. Estava na sua lâmina 28, acho que é um estudo da análise de impacto regulatório da ANEL. Então, o que você falou? Existe para a sociedade, considerando todo o rol que supera o setor elétrico, um benefício líquido para a sociedade. Mas, veja bem, eu estou falando na qualidade de distribuidor de energia elétrica. Eu não sou o planejador do país, eu não sou o governo, eu sou, represento uma atividade que presta um serviço. Aí, as três primeiras linhas desse gráfico que está na lâmina 28, as três primeiras linhas mostram as componentes que seriam mais endógenos no setor elétrico. Então, o benefício para quem usa o sistema de compensação, quanto que vai ser subremunerada a atividade de distribuição e quanto que vai onerar os demais consumidores. Aquele gráfico, nessas três linhas, endógeno ou setor elétrico, quantifica o que seria o subsídio cruzado que nós apresentamos. Mas, quando a gente descortina e vamos colocar mais variáveis que é além do setor elétrico, aí tem um benefício. Mas, de novo, estamos indo além do setor elétrico. Sendo muito honestos nesse ponto, nós temos uma tarifação TURJ aplicada para as gerações. E, para as fontes alternativas, tem um desconto de 50%. A posição das distribuidoras para isso é diferente, porque a parcela desse desconto pelo serviço prestado é paga pela CDE, que é um instrumento de política pública, ali que é o campo legítimo para isso. Talvez a geração distribuída tivesse que ter sido discutida naquele âmbito e não dessa maneira. Trouxe uma briga, talvez, uma discussão, uma celebra desnecessária, porque foi endereçado na caixinha errada. Deveria estar dentro do rol de todas as políticas existentes no país para fontes alternativas. Bom, eu vou abrir, então, perdão, Rodrigo, eu vou abrir, então, para a última pergunta. Eu peço já de imediato desculpas, mas nós já avançamos aí dez minutos. Então, por favor, seja breve na elaboração da pergunta, e aí a gente fecha em seguida. Ok, boa tarde. Aqui é o Luiz, da CPFL. Eu só queria fazer uma complementação da tua pergunta para o Delgado. Existem, sim, impactos significativos, principalmente, na baixa tensão, na rede secundária, da questão da geração distribuída. Nós vamos medir, medimos isso num projeto interessante que fizemos, e eu convido amanhã todo mundo a observar isso com o professor Valmir Freitas da Unicamp. Eu acho que é um trabalho interessante, assim como outras universidades também estão participando aí desses estudos. Então, eu acho que um dos problemas da geração distribuída é essa, é que muitas vezes a inserção é pelo desejo do consumidor e não é planejado de forma otimizada olhando a infraestrutura de rede, o horário e muitas vezes a necessidade daquele ponto locacional. E essa desotimização leva muitas vezes a um problema, a um problema na rede que pode impactar a rede secundária no Brasil, que foi sempre projetada da fonte para a carga e agora você tem caminhos inversos aí modificando fator de potência, sobretensão, subtenção, isso tudo num período muito curto do tempo. Então, eu acho que esta necessidade desses investimentos terão que ser muito bem observados pela ANEL, porque isso não pode ficar no consumidor cativo. Teria que ser observado quem que arcaria com essas alterações dentro do sistema. Só uma complementação. Obrigado. Se eu entendi bem, não é necessariamente uma pergunta, é uma colocação. Bom, eu peço desculpas pelo avançar da hora. Eu não tive nem sequer a possibilidade de agradecer as excelentes palestras do doutor Marco e ainda do doutor Rodrigo. Eu faço agora. E eu recomendo àqueles que ainda tenham perguntas que, por gentileza, aproveitem o intervalo para que vocês possam conversar com os nossos palestrantes. Eu agradeço então a presença de vocês e com isso eu finalizo então essa nossa mesa de discussões. Muito obrigado. Nós retornaremos nossos trabalhos às 16 horas. Ok? Às 4 horas então nós retornaremos os nossos trabalhos. da resolução 482, como foi muito bem colocada pela BRAD, ela utilizou um termo que eu acho que vou finalizar depois, que é uma tarefação eficaz, que estamos buscando isso, tanto do ponto de vista do que é o setor que está promovendo a geração distribuída, como é a distribuidora que oferece o serviço e toda a rede elétrica que está disponível. A minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre as normas técnicas brasileiras, a avaliação de conformidade e vou tocar um pouquinho nos procedimentos de conexão. Aparentemente, esse tema não deveria ter nenhuma controvérsia, ou seja, a norma é uma norma e a norma deve ser aplicada. Eu vou me ater em dois pontos, que é a avaliação de conformidade, que é um assunto que é levado pelo Inmetro e depois os equipamentos e instalações de micro e mini geração distribuída, falar a normativa técnica. Uma coisa é a avaliação de conformidade do Inmetro e outra são as normativas técnicas. Alguns, a avaliação de conformidade do Inmetro segue uma normativa técnica ou tem um procedimento específico. E, dentro desses dois itens, eu vou sempre contextualizar algumas particularidades que exigem atenção, no meu ponto de vista, tanto do agente regulador como da distribuidora e também do consumidor. Como a gente superou já a meta da melhor projeção em megawatts instalados em micro e mini geração, tem aspectos que são importantes que devem ser cuidados de respeitar a norma técnica, sobretudo, questões de segurança, qualidade das instalações. No caso dos requisitos de avaliação de conformidade de equipamentos fotovoltaicos, nós temos uma portaria de 2011 que começou a ser gerida na época, no final dos anos 90, quando o governo tinha um problema de qualidade de equipamentos para a eletrificação rural. Em 2006, já se aplicavam esses requisitos de avaliação de conformidade basicamente para a eletrificação rural. Ela só foi publicada em 2011, essa RAC 04, 2011, mas dentro de um contexto onde o maior módulo fotovoltaico era o módulo de 100 watts, 120 watts. Era uma condição basicamente para atestar a qualidade do que estava sendo instalado em eletrificação rural. Então, essa resolução basicamente atende módulos fotovoltaicos, bateria, controlador de carga e descarga e os inversores off-grid de 5 watts até 10 kW. Ela foi modernizada, foi inserida devido à resolução 482, foi inserida em 2014 através da portaria 357, a avaliação de conformidade do inversor de conexão à rede limitado à potência de até 10 kW. O que tem nesses sistemas? Os primeiros que são módulos fotovoltaicos, bateria, controlador de carga e inversor para sistemas autônomos não segue a nenhuma normativa e simplesmente é um procedimento, não existe uma norma nem uma IEC internacional, eram uns ensaios apenas de avaliação para condições extremas, no caso de inversores off-grid, controladores de carga e bateria. No caso dos módulos, quando foi estabelecido a avaliação de conformidade, na época tinha um problema que as pessoas importavam módulos sem ter CNPJ no Brasil, sem ter nenhuma responsabilidade e não se tinha nenhuma garantia desse produto depois para o consumidor reclamar os seus direitos. E aí se estabeleceu um procedimento simples da IEC que tem a ver com a etiquetagem, que era potência, eficiência e segurança elétrica, que é a coisa associada com a resistência de isolamento. Ensaios simples que não garantem que o que foi testado vai durar os 20 ou 25 anos. O que se conseguiu com isso? Bloquear a NCM, ou seja, não entra nenhum módulo no Brasil se não passou pelo ensaio do Inmetro ou tem o registro. Mas o fato do teu registro não está dizendo que ele passou por todos os ensaios que, hipoteticamente, vai durar 20 ou 25 anos ou no ano 25 vai ter 80% da potência. É um mecanismo importante porque garante que quem importa tem o CNPJ e tem a responsabilidade por esse produto. É suficiente para quem compra? Não é. Quem compra deverá sempre exigir que tenha a IEC completa, que é 61215, no caso, módulos cristalinos, se isso é cristalino, só que ela não é obrigatória em nenhum mercado, mas o bom comprador a exige. Uma particularidade para o consumidor é entender que só ter o Inmetro não é uma garantia, no caso dos módulos, específico dos módulos. Também me preocupa ver que tem financiamento com módulos Inmetro que não passaram pela IEC, exigindo só que tenha Inmetro. isso já foi colocado pelo BNDES em algumas ocasiões, que isso não está muito correto, não é muito correto porque o produto não passou por todos os itens. Dentro do que interessa, isso só é um... precisava falar um pouco isso do módulo fotovoltaico, mas o módulo fotovoltaico é uma questão de quem compra, de quem é o microgerador, de comprar um bom módulo, ele não afeta o que é o regulador e o que é a distribuidora, que seria a interface de conexão. Acho que a parte mais importante quando a gente está falando aqui de microgeração é a interface de conexão. Então, a portaria do Inmetro, que foi alterada com a 357, incluiu esses 17 ensaios que são provenientes da NBR 16149 e da NBR 16150 e depois também tem uma de antilhamento. São 17 ensaios. Ou seja, um inversor de conexão à rede tem que atender esses 17 itens para ter o registro Inmetro. Bom, isso é a parte do Inmetro, que pode ter um inversor que tenha o registro. Agora, o que acontece nesse registro? Depois eu vou mostrar para vocês que tem ensaios que vêm de fora, feitos em 50 Hz, em tensões que não são as nossas tensões da rede e o Inmetro tem registrado. Então, tem inversores, isso é uma advertência para as distribuidoras, que está dando a aparecer de acesso para inversores que têm o registro Inmetro, mas que não atendem a NBR 16149, sobretudo nos níveis de tensão que são diferentes. Depois eu vou fazer um comentário sobre isso. Voltando agora para as normas. Então, eu acho que o mais importante que tem para o setor e para as distribuidoras estar atento é que os produtos, ou seja, a interface de conexão, ela atenda essa norma que é 6216, que é anti-olhamento, é uma norma que vem da IEC, mas é feita para a nossa rede elétrica, então essa é uma garantia. Vocês podem ver que o setor trabalhou em paralelo com o Anel, isso foi publicado em 2012, em conjunto, quando foi publicada, 482, então não é uma aventura que a Anel entrou ou todo o setor que regulamenta a distribuição. Em 2013, já entrou em vigor o que é as características de interface, que é a 16149, e a 16150 é como se faz esse ensaio. Então, o que tem que exigir a distribuidora, independente de ter o registro emetro, até porque o registro emetro está limitado em 10 kW, hoje muitas instalações utilizam inversores de 20 kW, o emetro ainda não publicou a atualização da portaria que avalia a conformidade. Então, para as distribuidoras, acho que atenção, exigir que o inversor, mesmo que tenha sido feito o ensaio em um laboratório no exterior, que tenha sido feito atendendo as NBRs correspondentes e os níveis de tensão que se utilizam nas nossas redes de distribuição. Ainda, do lado de normativas, técnicas, que é o aspecto que eu tenho que tocar, em 2014, foi publicada essa norma, que é 16274, que ela fala sobre sistemas fotovoltaicos conectados à rede, os requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento e inspeção. Vou parar aí, inspeção. Até a inspeção, ela é originária de uma IEC, e o que foi acrescentado na norma brasileira é a avaliação de desempenho, que não necessariamente precisa ser aplicada para microgeração. Ela foi colocada mais para usinas de grande porte, onde o banco está atrás, em due diligence, para ver se o investidor vai garantir o seu retorno. Para o nosso tema, que é micro e mini geração, a aplicação dessa norma, seja requisito mínimo de documentação, mesmo se é um sistema de 3 kW, ou de 20 ou 75 kW, deveria seguir essa norma. Uma boa engenharia me diz isso. Terminada a obra, eu vou lá, o que instalou, faz um ensaio de comissionamento e alguém faz a inspeção. Diante disso, inversores ou interface de conexão atendendo a norma brasileira e tendo aplicado isso aqui, em princípio, o estado de saúde de todas as instalações não há nenhum problema e o que deverá ser discutido para microgeração é a discussão que a gente teve na mesa anterior, a regulação praticamente econômica, que a gente teria a garantia de instalações saudáveis e de segurança para o consumidor e também para o proprietário ou o concessionário da rede de distribuição. No entanto, não é assim. Vou mostrar alguns exemplos, isso não vou estar generalizado, aí vocês podem ver nessas figuras uma simples inspeção visual vai mostrar que os conectores MC4 estão inadequadamente presos. nessa instalação aqui certamente foi limpado o conector entre módulos sem a ferramenta adequada, então passando a corrente vai aquecendo até fundir o material podendo dar um incêndio. As outras fotos nem vou comentar, isso não tem não atende nem a 5410 que é instalações elétricas, baixa atenção. Aqui nós podemos ver uma outra que são instalações de microgeração realizadas aqui no nosso país. Esse sistema aqui é um cabo em CC onde que no projeto isolamento em mil volts foi usado um cabo isolamento de 750 volts. Para baixar custo, o que foi? Não sei, isso acontece. Muitos inversores trifásicos, dependendo do local que vai ser instalado, precisam um transformador de acoplamento para tentar ajustar a tensão do 220 trifásico e ter o 127. Veja aqui um transformador de acoplamento sem o IP adequado colocado no solo onde pode entrar água. Aí temos outra situação onde a gente vê a caixa de conexão CC, onde estão os fusíveis e entram todos os strings no sistema de microgeração e justamente é onde se faz o paralelo dessa conexão por um aperto inadequado, acabou fundindo, passando a corrente aqui, vai aquecendo e vai fundindo. Claramente, essa instalação foi concluída, provavelmente tinha a documentação, mas não foi feito aplicado à norma brasileira que tem comissionamento, tem a imagem termográfica desse quadro, fazer a imagem termográfica na hora adequada como está na norma se detectar esse problema. Aí não se restringe só ao lado CC, aí também temos uma instalação de microgeração com o mesmo problema na saída CA, também o cabo não foi adequadamente apertado, ou seja, aplicando a norma, fazendo a inspeção termográfica, já teria detectado esse problema. Bom, isso aqui já não é no Brasil, então os problemas de má instalações, a gente não, felizmente, todos os problemas estão restritos e foram de fácil solução, mas a gente quer evitar isso, a gente não quer ter notícias que, independente se for regulamentado o sistema de compensação, balanço líquido, etc., uma situação como essa, o impacto negativo que ela pode ter para o setor é importante. então, as normas existem e devem ser aplicadas, e é de muito fácil a aplicação, então, as distribuidoras poderiam verificar também, depois de aparecer acesso, se foi aplicado a norma de documentação mínima, comissionamento e inspeção dessas instalações. bom, nós temos aquelas normas que me dão interface de conexão, também a que me dá o estado de saúde do sistema e o que está faltando. Uma norma técnica para instalações de sistemas fotovoltaicos. Por que essa norma? Qualidade das instalações, a gente teve um passado de edificação rural bem ruim, que prejudicou bastante o sistema, segurança de pessoas e equipamentos, atribuição de responsabilidades. padronizar dentro do possível as características dessas instalações, não temos normas técnicas brasileiras para instalação do lado CC e especificar os requisitos e características particulares desses sistemas fotovoltaicos, sobretudo do lado DC. Bom, isso já foi feito, certo? Já foi feito e deve ser concluído provavelmente esse ano já devemos ter a versão final. Aí está o projeto de norma, a norma 16690, o projeto, que a consulta pública terminou no dia 24 de maio e atende todos esses requisitos. instalações. Uma coisa que deve ser considerada tanto pelo consumidor e pela distribuidora é que as instalações sejam feitas por instaladores que sigam tanto a NBR 5410, que são as instalações elétricas, que trata muito bem a parte em CA, e vamos ter ainda esse ano uma norma para instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos, que trata todos os aspectos associados com as proteções. Tem sistemas fotovoltaicos sendo instalados com DPS não adequado para sistema fotovoltaico, são DPS para corrente contínua, mas não são DPS dispositivo de proteção de surtos para fotovoltaico. Uma vez que ele atua, vai seguir passando a corrente lá e a gente vai ter um incêndio na instalação. Bom, em termos de normas, a gente praticamente, então, está bem munido de normas, eu acho que o regulador pode estar bastante tranquilo com isso, o setor também, eu acho que cabe ao setor começar a controlar um pouco o que se divulga que para a energia solar não precisa de experiência prévia, é muito fácil, cursos de 24 horas ou 8 horas você passa a ser um instalador fotovoltaico, não é, nós estamos falando de instalações profissionais, não é faça você mesmo, isso funciona muito bem para instalações até 48 volts. Agora vamos à parte que estava no título da apresentação, que são procedimentos de conexão e tem a interface de conexão. No caso do inversor, nós temos a norma NBR 16149 e também tem a RAC do Inmetro. A RAC do Inmetro, eu vejo um problema que tem, como eu falei no início, tem inversores registrados no Inmetro que não passam na norma. Vem um relatório do exterior e ele é registrado, ele vai funcionar, mas pode causar problema para a rede elétrica e com toda digamos, razão, a distribuidora tem que estar muito atento a esse possível problema. A minha sugestão é que no parecer de acesso a distribuidora não exija só o Inmetro, se tiver o Inmetro certifica, mas pede o laudo do ensaio que foi feito, seja feita no TUV, no Buro Veritas ou aqui num laboratório no Brasil. No caso dos inversores de conexão à rede, o que são feitos hoje são esses ensaios. Os ensaios de 1 a 14 atendem e seguem a norma e o ensaio 15 e 16 foram os ensaios colocados, que são ensaios de condições extremas e o 17 é da norma IEC, NBR-IEC, que está aí o número que vocês podem ver. De todas as formas, há uma discussão, há um grupo de estudo na BINI e um grupo de estudo na BESOLAR que se reuniu semana passada, vai se reunir dia 26, que além de dar subsídio para o Inmetro, também está fazendo atualização da norma de inversores, que vai atender um pouco a demanda tanto do consumidor, do setor, não prejudicando a qualidade do sistema, e teremos isso na norma e possivelmente também na RAC do Inmetro, para não ter uma diferença que exige o Inmetro e que exige a norma. uma das coisas que estão sendo propostas na revisão é colocar a eficiência. Existe um trabalho sobre a eficiência brasileira, que considera os perfis de radiância do país para comparar um produto com o outro. Também se discute sobre a resistência de isolamento e a detecção de corrente residual. Isso praticamente já está embutido em quase todos os produtos que são uma norma associada com segurança de produto. Com relação à norma que a gente tem no Brasil, acho que a distribuidora pode estar bem tranquila quanto a isso, quando ela foi elaborada ela está no estado da arte, a gente não vai precisar retrofitar ou retrofite desses inversores se eles atendem à norma. Eles têm a regulação de tensão através da demanda, a absorção de reativos, têm a correção do fator de potência, o inversor funciona como filtro ativo, ajuda na estabilidade da rede, etc. Então, o que se exige de um inversor hoje, desde que ele atenda à norma, ele está preparado para responder, para ser responsivo ao sistema e com acesso da distribuidora para até parar o sistema. Isso é exigido dos inversores com potência acima de 6 kW, que praticamente se vocês veem hoje, é o que está sendo instalado. Poucos sistemas de 3 ou 2 kW, a potência não está sendo instalada em muitos sistemas desses. O grande número são sistemas um pouco maiores que isso. Mas a gente pode estar bem tranquilo com relação ao que é a norma brasileira. Mas, apesar de ela já foi produzida no estado da arte e estar baseada nessas normas, seja na VDE, na CI ou na IEC, nós temos 12 tensões. o inversor que tem um certificado ou uma declaração do fabricante que ele atende uma dessas normas, se ele não foi testado no nível de tensão e na frequência que a gente tem no Brasil, ele não vai atender. Porque, no caso, distorções harmônicas, o filtro é feito no limite por questões econômicas. Ele passa em 50 Hz, mas ele não vai passar em 60 Hz. É outro produto. certo? Pode mudar o firmware e tal, mas ele não vai passar. Por outro lado, embora nós temos esses níveis de tensão, praticamente 85% do que vai ser instalado sendo instalado está sendo instalado em 220. E, nos inversores, quem instala já vem, o fabricante deixa lá um set point via firmware, você pode mudar para a tensão que você quer ou, inclusive, dizer, é para o Brasil, mas você não pode deixar essa responsabilidade para o instalador. Quem tem que ter responsabilidade é o fabricante. Aquele produto foi testado e aprovado à conformidade naqueles níveis de tensão que ele vai operar. Sobretudo, porque os pontos de atuação de sub e sobre tensão são diferentes. Se a gente pegar a NBR, é de menos 20 a mais 10 e é diferente de todas as outras normas. Então, acho que esse é um cuidado que tem que ter, enquanto o número de extrações é pequeno, nós temos esse problema de simplesmente transpor os certificados internacionais. Mas não há nenhum problema de um laboratório internacional fazer o ensaio de acordo com os nossos níveis de tensão. O que não dá para seguir acontecendo é que seja apresentado no Inmetro um relatório internacional feito em 50 Hz e não tem infraestrutura para, hoje, para dizer, o equipamento é registrado. Eu vou mostrar evidências para vocês, não do caso desse investidor, mas uma evidência de uma coisa bem mais, digamos, evidente, que eu vou mostrar, que não é por... São as questões... É circunstancial. o Inmetro hoje não está com infraestrutura para se organizar e dar resposta ao que nós estamos demandando. Isso é um desafio para o regulador e para a distribuidora de que exigir na hora do parecer de acesso. Bom, hoje se falou aqui, o Hans falou também, dos sistemas com bateria. Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede com bateria que poderiam funcionar tanto on-grid como off-grid, eles não são contemplados na RAC do Inmetro atual e também não há uma norma que regulamenta ou possa ver a avaliação de conformidade desses equipamentos. Mas, possivelmente, esse tipo de configuração onde nós temos um inversor híbrido que ele tem as características da interface de conexão e também tem umas características similar a um sistema no-break, isso vai operar em paralelo com a rede, vai exigir alguns requisitos técnicos de segurança e qualidade para isso ser operado. Então, em princípio, não deveria ter nenhum inversor híbrido registrado no Inmetro. Catálogo, o fabricante não tem nada a ver com isso, mas inversor solar on-grid, híbrido, Inmetro. O inversor pode trabalhar on-grid e off-grid e tem o seu catálogo comercial que um consumidor, opa, tem um inversor híbrido que eu posso também operar como no-break, etc., e isso não está regulamentado nem no Prodiste, nem a NEL tem conhecimento, certo? E eu estou mostrando o catálogo, mas não é o fabricante o culpado disso. Aí vocês podem ver o registro, assim como eu falei que vem um relatório internacional e registra que atende em conformidade com a norma, aí vocês podem ver o registro Inmetro desse dispositivo, onde tem aqui inversor híbrido, certo? Aqui tem a concessão, agora em março, e ainda a validade por quatro anos, enquanto a validade do inversor on-grid mesmo é por dois anos na HAC atual. Então, o que chega lá, eu estou mostrando, olha, temos um problema, temos um problema que tanto a distribuidora, o regulador, a B-Solar, tem que estar atentas. Bom, temos uma comissão de estudos, que é a comissão de estudos de sistemas de conversão fotovoltaica, ela está trabalhando na elaboração de uma norma para investores híbridos. Estamos discutindo hoje, 2018, vocês lembram que em 2012 saiu a 482, logo saiu adiante o alinhamento, logo saiu a norma da interface de conexão, e a comissão de estudos da BIN e a BNT atenta ao que pode acontecer, está trabalhando na elaboração dessa norma, onde inclui os ensaios de operação do modo on-grid, todos os ensaios da interface de conexão que já existem, ensaios para operação no modo off-grid e também os ensaios para transição entre os modos on-grid e off-grid. Possivelmente, isso está na agenda dessa comissão de estudos e, dependendo do que for feito na atualização da 482, caso vamos ter sistemas de acumulação, certamente em 2020, quando entrar em vigor, já vai ter uma norma desses inversores. Então, acho que, dependente do que for ser discutido, acho que vai ser mais pela discussão econômica, a parte técnica, certamente, da inserção desses inversores que hoje chamam de híbrido, já estará resolvida do ponto de vista técnico. Por que isso? A grande variedade, nós temos uma variedade grande de inversores que estão sendo comercializados, basta ver, já tem um catálogo de um fabricante aí mostrando, as baterias estão baixando de preço, os consumidores têm interesse nisso, sobretudo, mais a função como no break, nesse primeiro momento, não é nem pick shaving ou hora ponta, fora de ponta, e são motivadores para a proposição de uma revisão da resolução 482 que contemple a possibilidade dos inversores híbridos. Acho que esse é um aspecto que deveria ser levado em conta, porque dá a possibilidade, aí tem uma configuração onde que a gente tem o sistema fotovoltaico clássico, onde hoje já está regulamentado pela resolução 482, aqui eu tenho a rede e tem a parte do inversor, essas duas funções estariam em um único inversor, tem o inversor off-grid, onde que eu tento buscar um fator de alto consumo. Esse fator de alto consumo provavelmente vai estar associado dependendo com a compensação de energia que for colocada. Hoje, com a compensação de energia de um por um, como está, foi falado uma coisa que existe muito benefício da geração distribuída. O Rodrigo Salaia mostrou que a gente pode mensurar, foi mensurado no caso da Califórnia, a gente pode mensurar no Brasil, mas também vamos ver de cima da mesa todos os argumentos que tem. A distribuidora colocou os aspectos que ela tem. eu, como consumidor, se eu tenho um sistema de microgeração, se não tenho a regulamentação, eu tenho que guardar a energia, guardar a energia custa. Hoje, está transferindo todo o custo de guardar a energia para a distribuidora. A conta que deve ser feita é quanto custa armazenar, qual é o benefício da geração distribuída e ponderar um novo incentivo, assim como foi feito um incentivo para a gente ter a microgeração entrando no sistema, nós temos que criar também um incentivo para que essa configuração de armazenamento comece a entrar. As contas, dependendo de como fizer o sistema de compensação, pode viabilizar, sobretudo para o setor residencial, a entrada da acumulação nas residências. Então, a minha sugestão na parte de regulação, seria importante avaliar isso, de colocar o que foi colocado aqui pela Abrade, de tarifação eficaz. Uma tarifação eficaz, eu entendo que ela contemple os interesses de todos, desenvolvimento e crescimento da geração distribuída, mas também permita, assim como permitiu a entrada do fotovoltaico no sistema de distribuição, permita também a entrada do sistema de acumulação nas unidades consumidoras. Obrigado pela atenção. Obrigado, professor. Nós convidamos nesse momento o senhor Ronaldo Gomes de Abreu, diretor de distribuição e comercialização da CEMIG para sua apresentação que é Impactos na Rede e no Procedimento da Distribuidora. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à equipe da ANEL, na pessoa do superintendente Matar, pelo convite para estar aqui conversando. e gostaria de dizer, antes de passar para a apresentação, que nós vamos trazer aqui uma visão operacional, uma visão do que está acontecendo dentro de uma distribuidora que é responsável pela concessão do Estado de Minas Gerais como um todo. Esse Estado, essa distribuidora, ela tem um ativo para cuidar, para gerenciar, de 400 subestações, 16 mil quilômetros de linha, de linha, de 138 KV, na maioria. Temos aí 500 mil quilômetros de rede, 8 milhões e 300 mil clientes cativos. Temos um valor de parcela B que ele é dimensionado para poder a gente cuidar desse grande ativo. Dentro dessa parcela B, nós temos aí a cota de reintegração regulatória, temos aí a remuneração do investimento e temos os custos operacionais para poder cuidar desse ativo, para poder manter esse ativo funcionando. Mas, nesse Estado de Minas Gerais, que está aí numa parte quase um pouco central do país, vamos entender assim, que tem a dimensão da França, temos uma incidência solar aí privilegiada, temos no norte de Minas, principalmente, no leste também, uma questão de terrenos, de terra disponível, e, às vezes, barata, com valores bem competitivos, e temos também ali uma área da Sudene, que temos um incentivo financeiro para os empreendedores para estarem presentes no nosso Estado. Temos também o incentivo do governo do Estado para poder esses empreendimentos todos estarem ali presentes, e o resultado disso tudo, no curto prazo, nós estamos falando aqui do curto prazo, não vou explorar aqui tudo que já foi explorado desde as nove horas da manhã, mas, no curto prazo, o que a distribuidora está fazendo para tentar se adaptar em tempo real a essa novidade que tomou conta. Então, e dizendo, como distribuidora, e concordando aqui com a apresentação do nosso colega Marcos Delgado, da Abrade, a gente precisa de uma tarifa eficaz que possibilite aos usuários desse grande condomínio ou dessa grande bateria no futuro, de proporcionarem a essa distribuidora o recebimento da parcela B. Então, tem que fazer uma conta, tem que equilibrar essa conta para que isso é inevitável, está aí no mundo, e não tem como a gente voltar atrás nessa questão. Então, nós vamos estruturar a nossa apresentação com base nesses quatro tópicos, geração distribuída do negócio de distribuição, os números da CEMIG, da CEMIG de distribuição no Estado de Minas Gerais, os impactos da geração distribuída nos processos operacionais e uma menção rápida aqui sobre a agenda regulatória. Então, o negócio de distribuição, na visão da CEMIG, uma visão simplificada do nosso modelo de gestão, a gente trabalha 365 dias no ano para poder assegurar a qualidade do fornecimento. E também, dentro do modelo do setor, a gente estuda profundamente a questão da modificidade tarifária e a combinação numa balança desses dois requisitos que seria o negócio de distribuição na nossa visão. Então, o aspecto da gestão da receita da distribuidora, com foco nesse recebimento da parcela B, a questão da gestão dos ativos, que são exatamente as subestações, as linhas e as redes e os medidores da área de concessão, isso é muito importante para nós, a gestão das operações, nós temos as faltas de energia, nós temos os serviços comerciais, temos também a gestão financeira, nós temos uma alavancagem regulatória que está presente dentro da nossa parcela B, ela é um fator que determina nessa parcela B, temos aí um custo de capital, temos aí um nível de endividamento e essa questão toda é muito relevante para que a gente possa alcançar a qualidade do fornecimento e a modicidade tarifária. Explorando um pouquinho e rapidamente aqui a questão da gestão da receita, nós temos aí rapidamente esses fatores, que a tarifa é construída com base no mercado dos 12 meses anteriores ao evento, o evento é o reajuste e a revisão, nós temos aí na dimplência as perdas técnicas e comerciais e isso tudo pode, a gente analisa sempre isso nas nossas reuniões dentro do modelo de gestão, os impactos que isso está acontecendo em função do reajuste após o reajuste até o próximo reajuste e a cada cinco anos no processo de revisão. Então, a geração distribuída traz um fator novo que a gente precisa de, que a gente está trabalhando no tempo real para enxergar, tentar enxergar o futuro e a real incidência dessa geração distribuída em função desses fatores que estão aí colocados, de uma maneira bem simples. Temos aí a questão dos ativos, temos a qualidade do produto, a operação do sistema elétrico, nós temos a execução de obras, temos a expansão do sistema elétrico e temos aí também a substituição dos ativos. Esses itens também que estão presentes dentro do nosso modelo de gestão, eles também sofrem impactos e a gente está estudando isso bastante para poder se posicionar dentro da moçada da Arifara e dentro da qualidade do fornecimento em função da presença dessa fonte de geração nova que traz uma novidade para o setor. Novidade em função do crescimento que nós vamos demonstrar mais à frente. Na questão da gestão das operações, nós temos aí as faltas de energia, a segurança das instalações, a segurança das equipes e da população, temos o restabelecimento do fornecimento e temos os serviços comerciais que todos eles são processos operacionais, que tem procedimentos, tem sistemas que a gente utiliza para poder operar essas atividades e que eles terão, estão sendo adaptados em tempo real para poder a gente cumprir todos os requisitos regulatórios como mercado cativo e assegurar a modicidade tarifária e a qualidade do fornecimento. E, por fim, rapidamente, nós temos aí a questão do equilíbrio econômico-financeiro, que a gente busca sempre essa questão, portanto, a parcela B sendo o mercado, a tarifa sendo construída como mercado dos últimos 12 meses, a gente só integraliza o recebimento da parcela B se o mesmo mercado for realizado nos próximos 12. Temos aí o custo de capital, como eu disse, o nível de endividamento, essa questão do nível de endividamento em função dos investimentos que a gente previu em função de um planejamento de mercado e que agora ele tem uma necessidade de investimento adicional no curto prazo para que a gente possa atender as conexões. E, portanto, a capacidade de investimento é um fator muito importante para nós também. Então, numa reflexão, o setor elétrico até recentemente tinha um fluxo unidirecional. E as distribuidoras que atuam 365 dias por ano têm procedimentos, sistemas, equipamentos, recursos, e até a cultura, até as pessoas que trabalham. A Semig distribuição tem 6 mil empregados, a cabeça das pessoas que estão ali atuando para poder atender o mercado cativo, funcionam da fonte para a carga. E agora? Agora nós temos a micro e a mini geração, que cada um tem as suas características particulares, e o fluxo é bidirecional, ou multidirecional, se quisermos entender assim. E a gente, em tempo real, a gente tem um crescimento na área de concessão da Semig exponencial, mas, então, nós estamos aprimorando exatamente os nossos procedimentos, processos, atividades, sistemas, equipamentos, recursos, e as pessoas também. Estamos tendo que treinar as pessoas para que elas possam, em todos os processos. Então, os números da geração lá na área de concessão da Semig. Nós temos aí, eles se destacam no país, já foi demonstrado aqui em outras apresentações, essa é uma visão de maio de 2018, no Brasil nós temos aí usinas, nós temos 30 mil, usinas de micro e mini geração conectadas, e, no caso da Semig, temos 5.892, e é 19% das conexões do país. Em termos de potência instalada, seriam 94 megawatts, e, portanto, 26% do que está conectado no país está lá em Minas Gerais. Nós estamos atuando lá com essa realidade. Nós temos aqui, então, uma visão um pouco mais detalhada, em mini gerações, nós temos usinas conectadas 82, e temos as unidades, as instalações consumidoras e receptoras, seriam 7.581, e, no caso da micro geração, nós temos mais de 5 mil e, com instalações receptoras, 7 mil. Então, nota-se no gráfico o crescimento realmente exponencial do que está acontecendo em Minas Gerais, devido a esses fatores que eu citei aqui. Temos aqui, nós estamos trabalhando com uma empresa dos Estados Unidos, no sentido de conseguir mais rapidamente adaptar os nossos sistemas, procedimentos a essa realidade, e esse estudo envolve a área de engenharia, de planejamento do sistema elétrico, de operação, os sistemas que estamos utilizando, e eles nos ajudaram a fazer uma projeção, essa curva azul seria, opa, desculpe, essa projeção aqui seria uma projeção conservadora, de capacidade instalada, e aqui uma agressiva, e o número, a potência instalada, capacidade instalada hoje, nós estamos já no ano 2021, dessa projeção. Então, o que está acontecendo agora em 2018, é o que aconteceria dentro dessa projeção em 2021. E aqui, que tem o potencial, lógico, que isso aqui é um estudo qualitativo, carece ainda de mais detalhes e tal, mas é o melhor que nós temos, a gente poderia ter algo entre 60 a 180 mil sistemas conectados até 2027. Então, precisamos acelerar e implementar as mudanças dos procedimentos, dos processos internos da nossa empresa para conseguir atender esse mercado da melhor forma possível, conforme for a política do país para essa questão, de uma forma global, e também a regulação. os impactos. Aí, uma visão um pouco mais interna de uma distribuidora e de uma maneira muito simplificada. Nós temos, isso aqui não representa todos os processos, mas nós temos aqui a gestão da compra de energia, que já foi citada no dia de hoje, temos as normas e padrões técnicos, o atendimento comercial, temos estudos de conexão, temos aqui o comissionado. Estou com problema de não ter trazido o óculos, mas está bom. Temos a operação do sistema, a gestão da receita, temos aqui o cadastro e faturamento, o comissionamento e a vistoria e a manutenção. Aqui a execução de obras. Então, nós temos, como eu já mencionei, de fazer uma revisão, uma modernização rápida dos nossos procedimentos e normas internos, para mitigação de impactos técnicos, que foi até citado pelo nosso colega da CPFL, eu acho que o nome dele é Luiz, e temos que, e o aspecto, isso tudo dentro de um aspecto de inovação e tecnologia. Hoje nós estamos tendo que reforçar esses processos com pessoas, devido às especificidades que temos, são várias, mas, em um curto, médio prazo, nós temos que ter esses processos, aplicação de tecnologia de inovação nesses processos internos, para poder realmente atuar dentro da moticidade tarifária. Não é, gente? Bom, aí, rapidamente, nós temos aqui, em relação às normas, as especificidades dos empreendedores, as formas e os arranjos que eles nos apresentam, eles não são todos acolhidos nas nossas normas. Então, nós temos lá, tínhamos, quando o fluxo era unidirecional, três normas, uma para unidades consumidores individuais, de uso coletivo, todos dois na baixa tensão e outra para média tensão. Hoje nós temos uma para cessante, que tem um capítulo para a geração distribuída. Mas essa norma, do jeito que ela está hoje, e por desdobramento do Prodiche, ela não acolhe todas as características de empreendimento. Então, isso requer que a gente tenha que fazer estudos específicos mais à frente aqui, nossos estudos de conexão, a gente tem que fazer muitos estudos específicos devido a essas especificidades. Então, a gente precisa de ajustar isso. A gente procurou colocar aqui uma situação atual, desculpe-me, uma situação atual que nós estamos vivendo, o impacto disso e a necessidade. Em cima dessa necessidade, nós estamos trabalhando aqui, forte, para poder aplicar tecnologia e inovação do nosso processo. O atendimento comercial, devido a essas mesmas especificidades de cada empreendimento, a gente define um procedimento de atendimento e relacionamento comercial para poder receber o pedido de parecer de acesso e somos surpreendidos várias vezes com outros requisitos de um consumidor que quer alugar o telhado para o outro cliente poder ter os painéis de falta de voltaje na casa dele e um comércio querendo alugar o telhado de várias residências. então é um aspecto criativo que está presente e que está impactando os processos da distribuidora. Temos aqui também a questão das obras. Nós temos um planejamento do sistema elétrico que ele tem... Vamos explorar aqui o período de cinco anos. Ele é feito com base em uma projeção de crescimento de mercado e tem determinadas áreas e regiões que o comportamento histórico era de ter um crescimento zero ou mínimo e que a gente faria obras naquele subsistema daqui a dez anos ou não estaria nem presente no nosso estudo do momento. E naquele lugar é exatamente, naquela região é o lugar mais propenso para a instalação da mini geração e é exatamente ali que a gente precisa de empreender e fazer um estudo e assumir uma parte dos custos e cobrar o restante do empreendedor para implantar aquele sistema naquele local. Então, portanto, há um impacto no nosso planejamento como ele era feito no passado. Bom, temos aqui o comissionamento. As normas não acolhem todos os casos. Os estudos, os pareceres de acesso têm as suas especificidades e até na apresentação anterior aqui nós temos que ter um cuidado enorme na questão do comissionamento para que todos os equipamentos que foram especificados no parecer de acesso sejam aqueles que estejam presentes no momento de fazer a conexão e, portanto, a gente não tinha ainda, a gente não entrava na instalação quando o fluxo era unidirecional e, para esses casos, agora, nós temos que entrar dentro da instalação do cliente e fazer efetivamente uma verificação para ver se aqueles equipamentos que estão ali estão aprovados pelo Inmetro ou pela BNT. O cadastro e faturamento. Nós tínhamos, de uma maneira muito simples, calcular um cliente de média tensão a demanda vezes a tarifa e o consumo vezes a tarifa. É horário de ponta, fora de ponta, bem mais simples. Agora, nós temos a energia injetada, descontando do consumo e temos o saldo. Então, entraram outras variáveis, o nosso sistema de faturamento está sendo adaptado e essas adaptações têm características específicas para a minigeração e para a microgeração. Então, temos também um processo de faturamento que já está trabalhado, mas ainda temos pontos que estamos concluindo ainda para poder fazer esse trabalho. a gestão da receita, a popularização dos sistemas e se tivermos fontes de financiamento para as pequenas casinhas lá, essas especificidades vão trazer ainda oportunidades de a gente ver os impactos na rede dessa questão. E até temos uma pequena preocupação se isso não traria um risco maior de perdas comerciais. Mas não temos indícios disso não, mas temos que preocupar porque as perdas comerciais no país têm crescido. Na operação dos sistemas, a imprevisibilidade da geração, tudo bem que nós temos um sistema de proteção, mas traz um fator adicional dentro de um fluxo bidirecional e o eletricista ou a população, a gente tem que levar em consideração numa transferência de carga, numa manobra, fatores adicionais que a gente não tinha até aqui e que estamos trabalhando para poder ajustar esses procedimentos. Temos aqui a manutenção, o risco também e também a questão do tempo de vida dos equipamentos da distribuidora em função de uma evolução do número de operações e a gestão de compra de energia, que tem um aumento de incertezas, ele pode ser pequeno no curto prazo, mas devido a um crescimento exponencial acreditamos que a gente tenha que conversar sobre isso também. E a agenda regulatória, aí de uma maneira prospectiva, já foi muito debatido aqui também, nós temos as três perguntas, a GD contribui para a modestade tarifária, a GD a geração distribuída pós-terga em investimento e qual é o impacto da geração distribuída na qualidade do fornecimento. Essas três perguntas, são várias perguntas, não são só essas, mas a gente entende que a CP10 com essa agenda que está aqui colocada, ela é uma grande oportunidade, uma iniciativa da NEO vital para o setor, para a continuidade desse trabalho, para um alinhamento, para um nível de entendimento de todos os agentes, dos empreendedores, das distribuidoras, dos clientes, das empresas fornecedoras de equipamento, para a gente poder efetivamente equilibrar essa conta dentro de uma tarifa eficaz. E aqui abaixo, a gente vai para cumprir o prazo aqui, esses fatores aqui na visão da CEMIG são altamente relevantes e já estão previstos dentro da CP10, essa parte em verde aqui, e esses itens aqui, a própria CP10 está aberta para acolher outras questões que já foram até aqui abordadas, e no entendimento da CEMIG, esses quatro aqui, não são exaustivos, mas são fatores muito importantes aqui, para que a gente possa discutir na CP10 e ter uma resposta regulatória para a gente poder trabalhar. Muito obrigado. Nós vamos cumprir a mesma dinâmica da mesa anterior, eu quero convidar para estar conosco aqui o professor Roberto, o Ronaldo e o nosso mediador, o professor Anésio Lelis, para nos conduzir nesse período. Os microfones já estão com a nossa equipe técnica e você pode se manifestar para participar deste momento. Bom, vontade de mais uma vez, a ideia é fazer como foi feito na última mesa. Eu vou passar de imediato a palavra para vocês para que as perguntas possam ser feitas e eu peço ajuda ao Daniel e também ao pessoal da NEL de forma que a gente tenha condições de intercalar uma pergunta para o professor Zíris e uma pergunta para o diretor Ronaldo. Quem? Bom, perguntas? Boa tarde, professor Zíris, uma pergunta para o senhor. Por que a gente você poderia se identificar? Sim, eu sou o Rogério Costato, da Viva Bem e Liberdade Energética. Professor Zíris, eu estive lá no laboratório do senhor tratando de microinversor de frequência e depois de um inversor de 5 kilowatts trifásico. Eu sei do esforço que acontece hoje no Brasil, eu sei dos problemas que nós temos de estrutura e eu particularmente tive que viver também normas, trabalhos laboratoriais no exterior e é complicado traduzir principalmente para o chinês a necessidade do Brasil e as várias tensões e os 60 hertz e é isso mesmo. Porém, quando a gente busca o laboratório no Brasil, a gente entra em uma fila enorme, no meu caso específico, um dos inversores, nós chegamos com o inversor lá no IEE, colocamos na bancada e no momento que colocou na bancada, nós não trabalhamos com trifásico. Então, houveram meses de espera e não foi feito o 5 kilowatts trifásico, 380, porque naqueles dias não era possível, não existia equipamento para isso. Então, o empresário, o empreendedor, quem, no meu caso, que ama o assunto, vivo a minha vida para isso, espero meses e não consigo fazer um teste, eu tenho que correr para o exterior e pior, lá é mais caro. Então, eu gostaria muito de saber como é que a gente pode efetivamente resolver isso, que a gente consiga andar rápido, que tenha equipamento, que a gente resolva. muito obrigado. Obrigado. O primeiro não é o meu laboratório, é o laboratório da Universidade de São Paulo, do Instituto de Energia e Ambiente, e, casualmente, eu coordeno as atividades lá. O primeiro é que, em nenhum momento, foi publicitado e foi sempre deixado claro para o Inmetro que nós só fazemos inversores monofásicos, então, é uma falha de comunicação e está público, que nós só fazemos monofásicos. os inversores trifásicos são feitos na Unesp de Ilha Solteira e no GEPOC de Santa Maria, isso no Brasil. Inclusive, o de Santa Maria, ele é acreditado pelo Inmetro e o da Unesp é designado. Então, isso foi uma falha de comunicação, se ficou esperando, e eu estranho ficar esperando, porque nós não temos demanda de ensaios de inversores. A gente está fazendo três ensaios de inversores por ano, então, não tem, o que tem ocorrido, nós temos a bancada nossa para monofásico ocupada, que vem inversores e acabam não passando no ensaio, então, são ensaios de desenvolvimento. Então, isso tem ocupado bastante, mas, eu lamento, foi uma falha de informação, que a gente nunca declarou e nunca anunciou que faz teste de inversores trifásicos. Mas o Brasil, com esses três laboratórios que eu mencionei, tem um outro designado no Ceará, que também faz, mas é só monofásico, então, nós temos capacidade para trifásico e esses laboratórios estão ociosos. Obrigado. Perguntas? Pedro Molina, da Iguaçu, doutor Zilis. O senhor apresentou aí, numa parte, a parte de armazenamento com baterias. De manhã, a gente teve a palestra do doutor, eu esqueci o nome dele, mas, da Alemanha, não é? Hans. Hans. Obrigado. Eu acho que a parte que falta votar é que ela está em estágios. O nosso está em primeiro estágio, que seria sem armazenamento. Os outros países estão com armazenamento. Então, uma sugestão, uma pergunta, essa parte de armazenamento pode ser incentivada limitando o que é injetado na rede, o que vai diminuir também vários problemas técnicos na rede de baixa tensão. E aí, seria um incentivo para o armazenamento. Obrigado. Bom, o uso do armazenamento em unidades consumidoras é uma coisa que vai ocorrer. Vai depender muito da redução do custo das unidades de armazenamento. Eu acho que é uma oportunidade, já que está sendo feita dentro da Comissão de Estudos da BNT, uma normativa técnica dessa interface de conexão, que eu tenho dois modos de operação, on-grid e off-grid, que não se trata únicamente de um no-break. Então, é uma oportunidade para avaliar, o regulador avaliar, que se há condições de contorno que não vai afetar o incentivo necessário para a microgeração e também crie um incentivo para unidades praticamente residenciais, que tem uma curva de carga com um pico mais à noite, para poder fazer o peak shaving e fazer uma gestão ativa de demanda. Se isso vai ocorrer em 2020, a partir da revisão da 482, vai depender das discussões que estão iniciando agora nessa agenda regulatória. Mas, eu acho que já é o momento para se pensar em poder contemplar uma unidade, unidades de microgeração com armazenamento. Possivelmente, a penetração que vai ter vai ser pequena e vai estar associada com a escala que se vai ter desses equipamentos. Como também foi falado durante a manhã, a utilização de armazenamento na microgeração dá uma oportunidade no desenvolvimento da indústria por toda a logística envolvida com a parte que tem. embora grande parte do que é a química que vai se utilizar está associada com o índio de lítio. E o índio de lítio está concentrado na Ásia, praticamente, os maiores produtores. Então, eu não sei se vai ter isso daí. Mas eu acho que é inexorável. Eu acho que tem que em algum momento entrar e já pensar a entrada desses sistemas. Possivelmente, se fizer uma regulamentação que permita isso, vai acontecer coisas como a gente viu, os condomínios ou a geração compartilhada, um crescimento um pouco modesto associada com as condições econômicas. Mas a parte regulatória e econômica e a técnica já deveria ser contemplada para dar oportunidade e uma sinalização para o setor. Muito obrigado. Por gentileza, pergunta para o doutor Ronaldo. Doutor Ronaldo? É. Tiago Balribeira, advogados. Eu tenho uma pergunta para o doutor Ronaldo. após a revisão, a primeira revisão da 482, a 1887, evidente que haveria sim um alargamento das opções de geração distribuída e a criatividade dos modelos de negócio, elas foram aflorando à medida que o tempo foi passando. A gente tem enfrentado um problema que não é só com a CEMIGD, mas com outras concessionárias, com a postura que a concessionária tem diante da dificuldade de compreender determinados modelos de negócio é uma postura talvez imediata e negativa, sempre negando determinados modelos jurídicos que são apresentados. Se deu o exemplo, por exemplo, do telhado, é uma discussão que vinha caminhando há um tempo até mesmo dentro da NEL e perguntas e respostas, isso foi respondido à possibilidade de você ter uma usina no telhado, ceder um outro espaço no seu telhado para terceiro e assim sucessivamente. Mas acontecem modelos que estão ligados por exemplo à geração compartilhada, o consórcio propriamente dito e quem trabalha com consórcio, principalmente as fazendas solares, com entradas e saídas constantes de consumidores, a gente tem enfrentado com a distribuidora uma interpretação equivocada de como funciona esse tipo de consórcio. A gente sabe que o consórcio é regulamentado por dois artigos da lei das sociedades anônimas e na verdade não é só regulamentado por dois artigos. Dentro da lei da sociedade anônima você tem dois artigos que trazem a regulamentação do consórcio, assim como você tem outros artigos que regulamentam outros institutos jurídicos. Mas o formato, a gestão de um consórcio, ela pode ocorrer assim como ocorre em uma sociedade anônima. se eu tenho uma sociedade anônima hoje e vou transferir uma cota, uma ação minha para uma terceira pessoa, eu posso transferir aqui num livro societário e não necessariamente eu sou obrigado a levar isso à junta comercial. Então a transferência de uma ação, por isso ela é chamada de sociedade anônima, e isso pode acontecer dentro de um consórcio, mas as concessionárias elas têm exigido cumprimento de regras que não estão postas em nenhum documento jurídico do tipo eu quero uma alteração do consórcio com o nome do consorciado, eu tenho uma fazenda solar com 100 consorciados. Então eu queria saber, principalmente da CEMIG, onde a gente tem recebido uma série de negativas de modelos de negócio, como que a CEMIG está enxergando isso e qual que é a proposta que a CEMIG tem em termos, inclusive, de corpo interno do setor específico de GD, que a gente sabe que é um corpo reduzido dentro da CEMIG para os próximos anos, principalmente com esse crescimento que está tendo desse tipo de modelos de empresas maiores na geração distribuída. Obrigado. Obrigado pela pergunta, é uma pergunta bem complexa na área jurídica, então vou tentar aqui fazer menção a uma questão específica e como nós estamos tratando cada questão específica. Mas antes de falar, nós estamos realmente com uma, em função desse crescimento exponencial, a gente está fazendo uma ação interna no sentido de aumento, como eu disse na apresentação, dado que a gente não conseguiu implantar ainda tecnologia, inovação, melhoria de sistemas, e estamos fazendo isso ao longo do tempo, nós estamos trabalhando com uma, vamos dizer assim, um aumento do número de pessoas nesse momento para poder, efetivamente, dar vazão ao volume de informações de acertos e de pareceres de acesso que a gente tem sido demandado. Então, a gente vai trabalhar nesse momento realocando pessoas de outros processos com esse conhecimento técnico para poder fazer esse trabalho. Isso já está em andamento. Agora, nós trabalhamos na CEMIG totalmente, como todas as empresas do setor elétrico, olhando o regramento, as leis, a regulação da ANEL e construímos internamente os nossos procedimentos com base nesse regramento, de uma forma geral. Quando a área técnica recebe uma proposta de um empreendimento que tem uma determinada característica que está fora daquele procedimento que foi construído, a gente recorre à área jurídica da nossa empresa para dar a devida sustentação para a gente cumprir o regulamento, quando há dúvida na área técnica. E, como eu disse, vários modelos de negócio têm sido apresentados e a gente tem procurado fazer toda a análise possível para dar o retorno sustentado pela regulação e sustentado pela lei. Aí eu proponho que casos específicos que a gente converse, talvez aqui é o final, para que você me apresentasse os casos específicos para a gente ver o que está acontecendo lá dentro. Ok? Pegando o gancho, Ronaldo, ainda se tratando da questão de acesso. O que você tem de informações, por exemplo, quanto às solicitações de mini geração em relação a 1, 5 megawatts? Qual é a diferença em termos de impacto técnico da integração de 5 ou 1? E como que vocês lidam com isso? Existe algum tipo de estudo que orienta o solicitante com relação ao local? Como é que isso é feito? Por favor. É um debate técnico. Na verdade, os empreendedores nos apresentam o local que ele pretende conectar. Na avaliação do negócio pelo empreendedor, ele olha lá, faz uma avaliação econômica financeira do empreendimento. Normalmente, cada tipo de empreendedor, ele tem empreendedor que tem o terreno, tem empreendedor que tem facilidade com fonte de financiamento, tem o que tem facilidade das duas questões e define o ponto para nós. E nós temos uma norma, um regramento para mini, para micro geração com base na regulação e estudamos qual seria o impacto na rede naquele local indicado pelo cliente. E nessa negociação, a gente pode apresentar ao cliente outros pontos do Estado que se ele resolvesse empreender naquele outro ponto do Estado, o custo de impacto na rede seria menor. Então, nós temos tratado caso a caso de acordo com o regramento interno que nós construímos, uma norma interna de distribuição com base na regulação. Vocês têm alguma percepção com relação à diferença nos impactos relacionados a, por exemplo, um ou cinco e ainda geração remota e geração local? Veja bem, a geração local é um processo mais simples, a maior parte deles, não todos, mas a maior parte deles são abaixo de 75 kilowatts, então é um processo mais simples, os equipamentos são mais simples. Agora, a mini geração tem a questão do local escolhido, a característica do sistema elétrico do local escolhido e a potência que vai ser instalada. Então, dentro do pedido de parecer, nós temos que fazer um estudo. Se nesse local é um sistema que nós temos subestações, temos várias linhas, redes, é um sistema mais robusto, devido a um planejamento do sistema elétrico que foi feito no passado, porque ali haveria um crescimento de mercado e ali efetivamente aconteceu um crescimento de mercado, possivelmente nós tenhamos a capacidade de atender a solicitação sem custo. Agora, se o local escolhido for um local onde não tem crescimento de mercado, o sistema está adaptado a uma situação, o sistema elétrico da distribuidora está adaptado a uma situação local e vai para crescimento de carga residencial praticamente e for conectar uma usina de grande porte, efetivamente vai ter um custo grande a ser dividido entre o concessionário e o empreendedor. Ok, muito obrigado. Por gentileza, perguntas para o professor Zilis. aqui, Daniel. Aqui, por favor. Boa tarde, professor. É Ricardo Vidnich, Conselho de Consumidores da Copel. A pergunta é sobre aquela fotografia que o senhor mostrou lá pegando fogo. a pergunta é se isso não ocorre em outros países e qual seria o maior problema. Se eu tiver, por exemplo, roedores que roem lá os cabos, será que isso não ocorrerá também? Bom, primeiro, aquela foto não é no Brasil, aquela foto de incêndio é em outro país. as normativas mais restritivas com relação a incêndios são feitas nos Estados Unidos. No caso do roedor que você pergunta, uma boa instalação e que está na norma do projeto que terminou a consulta pública para instalações de sistema arranjos fotovoltaicos, positivo e negativo andam separados. Então, não teríamos problema por causa de um roedor para isso. O maior problema que tem hoje os instaladores por questão de preço, no lado CC, estão instalando dispositivos de proteção de surto não fotovoltaico. São dispositivos de surto em corrente contínua, mas o problema é que o curto circuito de um gerador fotovoltaico, a corrente de curto circuito, é menor do que o fusível que você vai colocar para proteção, que é uma vez e meia a corrente de curto circuito. Então, se atuar o DPS em corrente contínua, vai ficar circulando corrente, vai ficar conectado e aquilo certamente vai pegar fogo. O DPS para sistemas fotovoltaicos, ele tem um dispositivo que na hora que atua ele fica em aberto depois, não vai passar a corrente por ali. Esse é o maior problema. No Brasil, felizmente, a gente não teve nenhum problema sério ainda. As instalações, há muitas de péssima qualidade, a CEMIG tem, já tive apresentações da CEMIG mostrando a qualidade das instalações, e tem a ver um pouco com a formação profissional. Acho que isso é uma coisa que se está bem atento. o Brasil é um país que tem um sistema de formação profissional bem estabelecido através do SENAI ou das escolas técnicas. Tanto as escolas técnicas como o SENAI estabeleceram um programa de formação e eu acho que isso deveria ser seguido. As empresas deveriam ter instaladores qualificados. Não vou falar a certificação porque eu acho que se um instalador é formado pelo nosso sistema formal, seja o sistema SENAI ou a escola técnica, ele sim está qualificado porque o MEC reconhece esse sistema salvo qualquer outra qualificação ou adjetivo que venha colocar atrás. Então, não há razão para a gente ter instalações mal feitas. A preocupação ela existe e nós temos uma boa engenharia, temos bons técnicos, o problema é quando há uma competição muito intensa em reduzir custos. e isso realmente é um problema. E o que realmente também, o que me preocupa como consumidor você entra na internet e põe curso fotovoltaico você vai ver seja um instalador curso de oito horas não precisa experiência prévia isso são coisas de difusão mas não você vai ser um instalador e tem gente fazendo instalação com curso de oito horas acaba montando uma empresa e isso realmente é preocupante. Obrigado Daniel já me avisou que nós temos espaço ainda para duas perguntas por gentileza Boa tarde a Semiga é muito legalista nós como mineiros nós temos muito pelo chão para partir para um negócio novo de geração distribuída que a gente reputa que vai ser mesmo um negócio irreversível mas com relação a questão tributária por exemplo a questão jurídica apesar de ter uma lei em Minas Gerais uma lei estadual que faculta empreendimentos até 5 mega de estar livre do ICMS nós temos nós temos uma resolução do CONFAS que nós assinamos e que o CONFAS nosso jurídico como disse o Ronaldo a gente submete as nossas instâncias jurídicas então por prudência nós não estamos adotando até 5 mega como isenção tributária de ICMS então nós preferimos particionar em 1 mega no sentido de poder atender as exigências e não correr o risco tributário uma outra questão é que tem muitos que nos procuram que tem terreno lá que cabem 50 mega 20 mega porque Minas Gerais é muito extensa nós temos a maior capilaridade do mundo talvez do mundo de rede que nós atendemos desde casebre no Jequitinhon até eletrointensivo na região central e por isso nós temos que ter essa percepção de que é um negócio muito complexo dentro do grupo nós temos 20% do Brasil está na CEMIG das conexões lá e nesse sentido a gente está tomando todas as precauções mas todos são bem-vindos para chegar na CEMIG todo esse problema que o Ronaldo relatou são reais nós temos tanta mas tanta demanda o nosso pessoal lá não foi dimensionado há dois três anos atrás para atender tanta demanda que passou muito do limite que a gente estava esperando mas nós temos certeza que nós vamos todos atendidos nós vamos seguir o negócio em frente e só lembrando as ameaças de as concessionárias não são só de GD não só tem que ver aí está vindo uma pele aí que vai que vai dizer que vai portabilidade da da energia vai ter as baterias então nós temos que pensar adiante que GD não pode ser o vilão dessa época agora não ok muito obrigado bom o Diocicinho por favor meu nome é Olo Betti só para me identificar eu sou coordenador da comissão 82 que trabalhamos com as normas técnicas dos inversores desde 2011 na BINI tá só o diretor do grupo setoral fotovoltaico também da BINI fundador da PHB eletrônica eu tenho uma pergunta muito básica que é o seguinte não temos norma para conexão de inversor híbrido na rede certo a regulamentação dentro do Prodice diz que não fala nada que pode usar bateria aí vai a pergunta que é uma roupa aí para o Ronaldo Ronaldo lá na Semig vocês homologam se não tem norma e se não está dentro do Prodice vocês podem fazer um estudo de caso particular para ligar obrigado pela pergunta como eu disse na apresentação nós temos uma norma essa norma foi feita com base no Prodice ela considera todos os fatores técnicos do Inmetro da BNT e essas normas quando nós vamos fazer o estudo de parecer de acesso a gente utiliza essas normas que estão com base no regramento na regulação e também no estudo de viabilidade desculpa no comissionamento nós verificamos se tudo foi colocado lá está de acordo com o parecer de acesso e está com base na norma e na regulação então somos bem criteriosos quanto a essa questão agora casos específicos que não estão previstos nesse regramento a gente faz o estudo específico e responde então de uma forma geral seria isso casos específicos a gente estuda e apresenta o resultado Daniel uma única uma última pergunta eu gostaria de passar para o doutor Rodrigo ele está se manifestando já há algum tempo e eu não tive condições de contemplá-lo e aí a gente fecha por favor muito obrigado professor Rodrigo Sawaida Bessolar boa tarde a todos eu na verdade queria trazer um pouco de informação se eu puder a respeito desse tema tributário que é tão importante para o setor nós temos um convênio que agora inclui todos os estados brasileiros que é o convênio 16 de 2015 Minas Gerais é o único estado brasileiro que foi além como a lei em 2017 devidamente regulamentada em 2017 e aqui eu quero trazer a novidade em 2018 ela já foi convalidada pelo CONFAS então ela está de acordo ela está legal e ela está embasada isso é importante para que os empreendedores que estão no estado de Minas Gerais saibam que eles têm essa ferramenta a seu dispor então existe já um dispositivo de 2018 que faz essa convalidação no âmbito do CONFAS trazendo a segurança jurídica para os empreendimentos em Minas Gerais por conta da mudança que ocorreu no ano de 2017 na área tributária nenhum outro estado vai poder seguir o exemplo de Minas Gerais e fazer uma lei estadual própria e através dessa lei estadual própria ir até os 5 megawatts então o caminho para isso é outro é trabalhar junto com o CONFAS que é um trabalho que a Bessolar está fazendo já buscando estruturar um novo convênio que permita aos estados que quiserem seguir o exemplo de Minas Gerais isentar o ICMS até 5 megawatts isentar para todas as modalidades de compensação de energia esclarecer que a TUSD não deve ter cobrança de ICMS e Minas Gerais também isentou os equipamentos inversor estrutura material elétrico estão isentos para micro e mini geração então a nossa ideia é construir um convênio novo com o CONFAS para que os estados que querem aderir a gente já sabe de alguns deles Goiás Bahia Ceará e outros possam fazer essa adesão para ir até os 5 megawatts em todas as modalidades de compensação trabalho em andamento obrigado muito obrigado bom infelizmente o tempo é curto eu entendo que o tema é rico com bastante possibilidade de perguntas mas nós temos que encerrar por aqui eu agradeço imensamente a participação de vocês e finalizo também agradecendo aos componentes da mesa muito obrigado e uma boa noite para vocês eu quero só finalizar lembrando que amanhã iniciaremos às 8h30 ok amanhã então às 8h30 tenham todos uma excelente noite que amanhã eu quero agradecer eu quero agradecer Obrigado.